Já viu meu também? Boa noite. 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 Adapte. Espanhol Minuto, através de insumos e recursos, viabilizaram cirúrgias e toda a logística necessária para nossa gratidão. Pronto tendremos novo Grand Hound. Neste momento, apresento a vocês os moderadores. Neste momento, transfiro a condução do Grand Hound Latinoamericano a nossos moderadores. Óptimo evento a todos. Obrigado, Jorge. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que vamos nos apresentar. Eu acho que vamos nos apresentar. Por favor, Guadalupe. Muito obrigada. Eu sou Guadalupe Cervantes, de México, e trabalho no Hospital da Associação para Evitar a Ceguera em México. Eu sou parte do Serviço do Segmento Anterior, Cirujana de Catarata, e tenho já mais de 25, 30 anos no hospital. Para mim é um prazer compartilhar com todos vocês, professores internacionais, este grande evento que comemoram os 40 anos de HOF. Obrigado por a convidência. Ernesto, por favor. Olá, buenas noites. Também quero agradecer a os organizadores por incluirme com este grupo fenomenal de cirujanos reconhecidos e oftalmólogos de toda América Latina. Eu sou Ernesto Otero, sou oftalmólogo membro do Cuerpo Facultativo da Clínica Barraquer em Bogotá, Colombia, e sou professor titular do Segmento Anterior, Cornea e Cirugía Refractiva da mesma instituição. E me sinto, como lhes digo, honrado de estar aqui com vocês neste magno evento. Muito obrigada. Gerardo. Olá, amigos. Eu sou Gerardo Balbequia, de Argentina. Dos coisas. Juego mal ao futebol e não bailo tango. Con as duas coisas que não me engano. Sempre festejar um cumpleaños dá alegria e realmente eu estou orguloso de ser parte deste festejo e moito. Muito obrigada por a convidência. Milton. Boa noite, amigos. Boas noites, amigos. Boas noites, amigos. De Latinoamérica. Eu já tive o placer de visitar o Orpe, participar de eventos e conhecer pessoalmente meus amigos de Rio Preto. Gostaria de dar parabéns ao evento maravilhoso e agradecer o evento de haver sido incluído em um grupo tão selecto de moredadores. Muito obrigado. Boas noites, pessoal. É uma honra estar aqui com todos. Boas noites, pessoal. Agradecimentos à gente. Estamos muito felizes de estar com vocês. Agradecemos a convidência por estar presente neste evento e aproveito para a benício por toda esta organização e a meus ilustres companheiros. É uma honra estar com vocês e que seja muito proveitoso para todos. Eu tenho cirurgia de grande volume no sistema público de saúde do país. Eu tenho cirurgia no sistema público de saúde e sou orientador voluntário na Unifesp. Tenho dois canais no YouTube. Les invito a ver o meu canal com técnicas. Vamos começar a primeira cirurgia da noite com o Dr. André. A cirurgia é um implante secundário do dia e a mágica. As telas do caso clínico estão aí? Pantais do caso clínico estão aí? Muito bem, pessoal. Nós temos o primeiro caso da noite. É um paciente masculino de 54 anos. Tinha diabetes, artesícita, hipertensão arterial e antiagregante e utiliza antiagregante plaquetário. Tinha um histórico de catarata traumática na infância. Foi operado há 15 anos. E fizeram a reposição da lente e foi realizada vitrectomia há dois meses atrás. Foi realizada uma vitrectomia há dois meses. de 2060, uma biomicroscopia que tinha uma córnea correctopia superior e afasia. tinha um tono de retina, uma avaliação de retina, algumas alterações com retina aplicada. Temos aí, então, os dados, os exames. Aqui temos os exámenes e realmente o que chama atenção é a densidade celular. E o que nos chama a atenção é a densidade celular. quatro células por milímetro ao quadrado. O dado mais significativo, um astigmatismo moderado. O Dr. Víctor vão dar mais alguns detalhes. O Dr. André e Víctor vão dar mais detalhes. Muito bem, seja bem-vindo, André e parabéns por estar aqui. Bem-vindo, André. Estamos orgulhosos de tê-lo aí como cirurgião. Estamos orgulhosos de tê-lo aí como cirurgião. E o Dr. Víctor que está ao lado vai comentar um pouco durante a cirurgia. Bem-vindo, Víctor. Por a posição e pela íris vamos tentar com esta. Vamos comentando aqui o somente sobre o somente sobre o somente. Boa noite, 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 espero que vocês estén Espero que me estén escuchando. Estamos acompanhando para aprender, mas também mandando energias positivas. Agradecemos. Podemos começar. Boa noite a todos. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, participando do Grand House. Já estive aqui alguns anos e vamos a demonstrar a técnica de Yamaní, uma técnica desafiadora que trae resultados muito bons. É uma técnica pouco invasiva e está ganando na verdade um destaque no mundo por essas características. É um paciente trectomizado, no total. O Dr. Guilherme já pôs o mantenedor superior e eu vou colocar o anterior, mas em este caso já que temos a possibilidade do posterior é melhor. Esta infusão do olho é fundamental para pacientes na passagem das agulhas. Na passagem das agulhas, se o ojo não tiver um bom o olho no capítulo e é isso que faz depois que a gente tem um bom o olho no capítulo e é isso que faz com que a gente já fez antes para não é fundamental. Já o fizemos antes e se cortou o sonido. Um ponto fundamental da cirurgia de Yamaní são as marcações. Depois de uma história de alguns anos para cá. Então, a gente começa marcando 180 graus vamos a marcar 180 graus é uma marcação fundamental para esta cirurgia. Para o Yamaní eu prefiro operar superior mas no dia a dia eu faço temporais. Pode, pode. Podes. Você já passou aqui? Já o passaste por aqui? Já. Mas para o Yamaní realmente é superior e é melhor. Equivocar a agulha que fica embaixo a agulha que se queda embaixo fica em uma posição muito ruim para a gente mexer. que fica em uma posição muito mal para manejar. Não entrei ainda na câmera anterior porque eu quero justamente entrar na câmera superior porque eu quero um onus do ojo para fazer a marcação. Vamos a marcar 2 milímetros para a agulha e esse é o ponto de entrada da agulha. A agulha de verdade vai entrar aqui e aqui. E aí marcamos com 2 milímetros um guia para baixo. Vamos a seguir com a formação da lente de um lado para o outro. Então marcamos para o outro lado também. É só um guia de uma marcação. Agora vou colocar em 3 milímetros. Agora vou colocar em 3 milímetros. É uma marcação que foi desenvolvida pela Dra. Nicole de California. Ela faz com 2 e 2,5 milímetros. Mas como esse ponto de marcação é mais externo e é só um guia onde vamos a começar a caminhar, eu prefiro 3. Essa inclinação é o que nós queremos. E queda melhor. E queda melhor de essa maneira. Então a partir desse guia que eu fiz marcamos 3 milímetros. Então isso é o fundamental em termos de marcação. Isso é o fundamental em termos de marcação. E está feita. E agora? Já podemos fazer a incisão principal. Eu uso basicamente duas técnicas com duas pinças. Depende da situação do ojo. Em este caso, por o tamanho da midi da pupila por estar pequena e não dilata mais que isso, eu vou usar uma pinça especial desenvolvida por Dr. Carlos Figueiredo. se eu fizer o acesso todo por aqui abaixo, se eu for utilizar outra pinça, eu usaria a direita e a técnica de Fabricio hacia arriba. Mas com essa pupila desse tamanho, eu prefiro utilizar a pinça. só fazer um acessório ali caso precise. Vou fazer um acessório caso necessite. Vamos pôr adrenalina. Vamos a poner adrenalina. Eu sei que não abrir muito. fechar mais com a nossa cara que não vai ser legal, né? Pero queda melhor. Vou colocar uma adrenalina aqui. Vamos a poner adrenalina aqui. Para ver se a pupila se mantém assim. aqui na warm-up. Isso não tem que você pode acessar o zoom de novo porque eles querem fazer só uns acessos finais, mas parece que está tudo ótimo. Mas eles querem fazer um... Só passa a orientação aqui. Vamos a poner o visculate. Acho que melhor nesse momento fechar a infusão perdi. Acho que está aberto, né? Acho que está aberto. Eu não consigo colocar o visculate na corda. Não consigo poner o visculate na corda. Vejam que o tônus do olho está mais mole. Esse tônus aqui, na hora que a gente for entrar com a agulha não é legal. Então, se vamos entrar com a agulha não é legal. Vamos abrir a infusão novamente. André, a que altura do frasco fica essa infusão? A que altura do frasco fica essa infusão? Agora estamos com um sistema de retina. Mas no dia a dia eu uso o óculos e o tempo sai por aí. Eu uso 90-90. Temos um ojo com ojo duro, então não é bom. Pode mojar a cornea, por favor, para que vea, para que não se assuste em casa. Se passe, quando ponemos a lente, ela põe lá para baixo. Ela põe Não é problema. Nessa íris aqui, essa pupila pequena, não vai acontecer, mas... Essa pupila pequena não vai acontecer. E se isso ocorre com vocês no dia a dia, não se assuste. Não vai acontecer nada, né? Desde que a alça se queda por fora do ojo, não se assuste. Para onde não deram. Tem uma modificação do Brian King que ele já canula a primeira alça e isso. Já joga a primeira alça e já sai com ela, né? Há uma modificação onde já canulam a primeira alça, mas é para facilitar a entrada da segunda. Eu não tenho usado porque essa modificação funciona muito bem com a alça de TV. Eu não tenho usado. não temos essas alças no Brasil. Então, as que temos aqui temos medo de que se queden tortas. Por isso, fazemos o tradicional. agora o tônus está bem. Aqui eu ligo os pontos. Quando começamos a fazer a técnica de Yaman, fazemos de outra maneira. Quando Yaman estive conosco em 2019, ele disse que não faz isso, que vai recto. E sabe que quando está bem adentro do ojo, na câmera posterior do ojo, ele finalmente coloca a agulha dessa maneira. Como estamos com a principal, vou direto à incisão principal. Ela tem a vantagem de conseguir pegar a alça e colocarla na posição que entendemos. a alça pode mover-la sem perder contato com o alça. O Giselle tem que estar sempre para cima. Tiene que estar sempre para cima. A alça. Esse aqui nunca pode estar virado para cá, muito mais para lá. Um pouquinho virado na direção da incisão, pode estar um pouco hacia arriba, mas virado para lá nunca. mas virado para cá. Mas virado para cá. Mas virado para cá. Não, pode continuar. Perdão. Pode continuar. Aqui eu estou autorizado a soltar a agulha da... Eu estou autorizado a soltar a agulha da... O Giamane faz isso. Mas virado para cá. Mas virado para cá. Ele disse que ele faz diferente e ficou olhando, né? Se teve alguma ruptura, alguma coisa. E se queda fijando se teve alguma ruptura, alguma coisa. Não podemos soltar a agulha. Enquanto o laste da lente não está lá. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado do ojo. Quando o fazemos temporal, não me gosto muito. Esta lente quer entrar. É quase paralelo. É quase paralelo. Precisamos de um pouco de tensão. Se não funciona bem. Se não funciona muito bem. E agora é a hora da segunda alça. E agora é a hora de colocar a segunda alça. Que é sempre o momento mais complicado. Não posso pegar ela muito na ponta. Não posso pegar ela muito na ponta. Porque não vou conseguir colocar ela muito na ponta. E não posso pegar ela muito na ponta. Se não se queda bailando. Então, vim mais ou menos por aqui. Então, vim mais ou menos por aqui. 2 milímetros, talvez. Vim mais ou menos por aqui. Vim mais ou menos por aqui. Eu ia perguntar detalhes da agulha, André. Eu ia perguntar detalhes da agulha, André. E depois podemos dar detalhes sobre a agulha. Depois podes dar-nos. O cañão da agulha é um cañão normal. Para fazer a agulha é mais fácil. Mas, no dia a dia, fazemos a adaptação da agulha 29, que eu já fiz há anos. E que é o que temos aqui no Brasil. Mas, o cañão é grande e nos distorbe um pouco. Ou é isso, ou é o arro 27. Porque o fangio, não o conseguimos fazer tão grande com 0,4 para que se caiga. Quando utilizas o 27. É preferível utilizar o 29, mesmo com dificuldades, que fazer isso. Sempre sacamos o primeiro do lado esquerdo. Eu acho que é importante esta técnica, porque sacamos primeiro um aste. Tomem cuidado para não jalar tanto. Eu cerrei a infusão. Eu tive um problema muito sério uma vez por não cerrar a infusão. Eu não sabia. Nunca havia visto em um congresso em nenhum lugar. Se não o cairras, pode ter uma refusão. Então, a agulha que usamos tem um ponto 30, o aste tem um ponto 15. Então, o que eu quero fazer com este bulbo, é o que tenha o doble do diâmetro do aste. Eu usei para fazer um mito. Em este caso, está quase... Vou ajudar ela só mais um pouco para garantir. Se pode ver claramente que tem o doble do de la espesura, então não se vai cair. Eu faço esta retirada das agulhas secuencialmente. E isto foi proposto por Mitsué. Antigamente, sacávamos as duas, como o próprio Yamane o fazia. Algumas vezes, ocorreu que se não tiramos ao mesmo tempo, se tiramos uma mais rápida do que a outra, temos problemas. É muito mais seguro fazer isso secuencialmente. Aqui é Milton, pode falar. Queria aprovechar para perguntar... O que significa fazer Yamane sem vitrectomia posterior? Olha, é uma discussão antiga, desde que esta técnica começou. E não vejo problema. Nós temos que sacar o vidro do caminho e, claro, não o vai ficar manipulando. Mas se utilizas metil ou material, se o colocas para baixo e o sacas do caminho, em fundo, em fundo, estás manipulando somente as agulhas, ou no plano da iris, atrás não estás fazendo nada que somente colocar duas agulhas, que é o que fazem sempre nas inyecções, só eu não vejo problema. Os vídeos de Yamane, não sei se estou equivocada, não sei se são todos, mas a maior parte tem vitriolos posterior. Sim, eles fazem todos. Nós descobrimos em 2019, em braços, em náscares. Foi uma técnica apresentada a cirurgiais em segmentos anteriores. E ele não disse nada sobre isso. Em verdade, Yamane é retinólogo. Sua rotina é fazer vitrectomia posterior. E, particularmente, eu faço essa crítica à técnica. É muito elegante, mas eu veia desde antes a vitrectomia e eu creia que ele contava a metade da história. E eu creia que se ele faz a vitrectomia, eu creia que o cirurgiano do segmento anterior, não está tão capacitado a manejar essas partes. Me parece que o fato de contar a metade da história é que é muito valente. A maioria dos diamantes, que eu fiz, não foi usando a técnica posterior. Porque a lente se caiu e eu precisava subir, mas uma vitrectomia posterior, que você deixava abaixo da iris, você consegue fazer tranquilamente a cirurgia. Então, você tem que fazer um mantenedor de câmera e não uma irrigação posterior. E, pelo menos, é o que eu creio. Estou de acordo. Já tenté fazer cirurgia só com piscoelástico. É desastroso. É melhor ter um olho texturizado, se não perde as dimensões, a hora final de colocar os túneles. E, pelo menos, pode estar resolvido. Me vou para a aula para que vayamos a falar. Hicimos vários casos de Yamane, e este problema de DR, de manipular, não foi um problema com essa técnica, claro. Eu sou um cirurgista do segmento anterior. E um... Em final, alguém pode estar perguntando se não fazemos uma pupiloplastia, mas com essa pupila muito cerrada, como está, se imaginam que a paretropia superior, se imaginam onde vai ficar a pálpebra do paciente. É sem necessidade. Quantos casos de Yamane já exististe? Por menos 50. Não é tão comum, mas por menos 50. Fantástico. André. Felicitaciones, André. Uma cirurgia fantástica, impressionante. Felicitaciones por sua expertise. Realmente, nos ajudou muito. Temos muitas perguntas, mas vamos fazer as depois. A cirurgia de Yamane em mão de André é impressionante. André tem outra condição de mão para Yamane. E o que ele disse sobre as alças, as lentes que ele tem no Japão, é um material muito flexível e tem uma boa memória que volta a sua posição. E fica mais tranquilo de fazer as movilidades com agulha que tu la puedes doblar. O material queda normal de novo. Aqui temos a preferência por usar Johnson, que tem a alça mais flexível para estas cirurgias. que é a que menos se despliega dos lentes. Dificilmente acontece com Tecnici. Mas ainda é uma alça que pode doblar. E isso não deixa os lentes na posição adequada. E tendremos que mudar os lentes por conta de uma manipulação de alça. Mas em suas mãos parece que as alças são diferentes. Usar estas pinças é tranquilo quando você tem uma boa condição de manipulação. Mas em as cirurgias tradicionais, os movimentos devem ser muito bem calculados. Fabricio. Está muito baixo. Vamos dar um tempo e já voltamos para a discussão. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sí, podemos volver. Qué bueno. Ya colocaste algunos puntos importantes y vamos a enumerar algunos aspectos del mantenedor de la cámara anterior. Por las marcaciones de las entradas de las agujas, los materiales y lo que esclareciste. Te voy a hacer una pregunta que algunos tengan dudas. ¿Haces algún ajuste del cálculo biométrico para colocar en las técnicas de Yamani o no? A veces dicen que soy un poco bruto. El Yamani presentó hace algunos años que él hacía en sus cirugías, ponía los lentes, no perforaba. Y cortando las alzas, siempre va a tener una sobra. Cortándolas, él conseguía regular el grado. Con esto conseguía regular hasta medio grado. Sinceramente, no me parece bueno. Pero de cualquier manera no sería nada diferente en términos de hacer una biometría con un modo alfásico. Sería aquello. Teóricamente estaría en el saco. Él ya va a quedarse un poquito más posteriorizado si estuviera en la bolsa. En esta situación, no me parece bien hacerlo. Si lo colocas, la entrada del aste en la aguja, 2,5 milímetros, hay variaciones de 2 a 2,5. ¿Cuántas cirugías tú crees que tenemos que tener en la curva de aprendizaje? Para aprender, porque es una técnica que mirando en tus manos parece ser muy fácil. Es como si fuera una cirugía que empieza y sigue sin problemas. Pero creo que en la curva de aprendizaje, tú vuelves y vas, vuelves y vas. Tienes problemas hasta adquirir la facilidad. ¿Cuántas cirugías necesitamos para...? Me parece que cuando el cirujano es experto, Creo que de 10 a 15 casos, empezamos a no sufrir mucho. Pero vemos... Se cortó el audio. Creo que la señal del micrófono inalámbrico a veces no es buena. ¿Puedo hablar en este? Vemos mucho que hay muchos colegas que tienen mucha dificultad en empezar esta técnica y la dejan. Me gusta la técnica, tiene un buen resultado, pero nos exige mucha destreza. No es una técnica muy sencilla. Yo hice la misma técnica, Yamani, cuando estuve en Yabraska y él me dijo la misma cosa que tú. Tu número es de 50 cirúrgicas y es fantástico. Por eso vas mejorando con el tiempo. Pero yo creo que es una técnica muy aprimorada y es muy elegante. Y al ser elegante y simplificada la elegancia, parece que no es compleja. Pero yo creo que es muy compleja. Tal vez para un cirugiano ocasional que dice, yo voy a aprender esta técnica, cuando rompa la cápsula y no consiga colocar la cápsula, voy a hacerla una o dos veces al año. Yo creo que, pues, es un cuidado con la elegancia de la técnica. Yo estoy de acuerdo contigo. Vemos muchas veces que colegas mucho más jóvenes que yo, que recién han salido de la facultad, de la residencia, ya la hacen perfectamente. Eso va a depender de cada persona. Pero estoy de acuerdo contigo. ¿Debemos hacer una o dos veces al año? Es complicado. Yo creo, André, que tú levantaste un punto que es muy importante. El aspecto del mantenedor. Yo tengo poca experiencia con esta técnica y realmente me di cuenta que tú mantienes el ojo presurizado en esos momentos claves. Es fundamental para conseguir. Y muchas veces hay una diferencia muy grande eventualmente si lo haces, si haces la técnica como un plano B en una cirugía. Si no tienes soporte, ya hiciste la incisión. Entonces tienes que programarte para cerrar la incisión y tal. Y hacer el implante secundario en un ojo que está cerrado. Es más tranquilo que hacerlo en la hora de rush. Lo que me di cuenta es que a partir del momento que yo empecé a hacer con el mantenedor de rutina, eso cambia totalmente la cirugía. Esta es una dica muy importante para las personas que van a empezar a hacerla, porque nunca, muchos nunca la usaron, el mantenedor. Y eso es bueno. La mayoría de los cirujanos, ¿tienes alguna dica para el mantenedor en la córnea del segmento anterior? Yo lo pongo más o menos en el mismo lugar que yo le he dicho para Guillermo poner en el posterior. ¿Dónde estorba menos? Que no estorbe. Y a man es una cirugía que tú tienes que moverte mucho. Donde lo pongas, vas a estorbarte. Entonces lo pongo como un poco torto. Casi tangencial. Y el detalle que yo he dicho, no sé si todos comprendieron, el tono debe estar bueno, pero cuando sacamos la aguja no debemos olvidar cerrar. Yo tuve problemas con una cirugía que he olvidado cerrar la incisión. ¿A qué hora vuelves con el mantenedor después de eso? ¿O después crees que no sea más necesario? Lo importante del mantenedor es el momento de la aguja pasar por el scratch. No estamos acostumbrados con eso. Si el paciente no es bitectromizado, yo pensaba que no necesitaba mantenedor. Y es donde tenemos problemas. Donde se suelta y algo no queda muy bien. Fue exactamente lo que yo sentí. ¿Tú crees importante el tono normal para avaliar la centralización de la lente al final de la cirurgia? ¿O no? Por eso te lo pregunto. Al final, yo prefiero colocar un poquito más de visco. Tal vez porque esté más acostumbrado así. En la cámara anterior, si no la cierras, ¿ella puede empujar la lente? No, nunca ha pasado. Estaba hablando sobre eso. En un caso muy reciente de un paciente. En una situación, un ojo muy diferente. Él tenía más o menos 13, 14 de branco a branco. Una córnea. Su córnea no estaba buena. Y tuve que cortar un poco las alzas. Y después de siete días. Es lo que Yamani muestra en sus películas. Hay que tener cuidado con la tensión. Y en este caso, yo he necesitado reposicionar el lente después de siete días. Es una técnica un poco complicada. André, una última pregunta del Gerardo Balbeckia. Tú ya tuviste exclusión del áptico. Sí, al inicio. En estos primeros diez casos que yo les he dicho. Yo tuve tres casos. Dos, solo pusimos otra vez. Muchas veces ni necesitamos hacerlo. Ni siempre. A veces solo reposicionar. Pero tuve un caso complicado por cuenta de esto. Entonces, cuando hacemos cirugias para otros colegas. El colega, desafortunadamente, en aquel momento estaba viajando. Un otro tercer colega vio el caso y no hizo esta maniobra de poner el alza así. No es fácil. No podemos dejarlo. No es algo que solo pasas el antibiótico y ya resuelve. Neto, aprovechando tu experiencia también, ¿tú haces bredectromía anterior en tus casos que hiciste la yamane? Sí, lo hago. Soy cirujano de segmento anterior. Y los casos varían mucho, ¿verdad? Y los casos varían mucho. Yo busco normalmente sacar un poco el mínimo de vitro necesario. Es este el pensamiento. No estamos viendo, es diferente de lo que ven en otras cirurgías. Yo voy por esa línea. Si no hay un preoperatorio, yo coloco todo hacia abajo. Si hay hongos. Si hay hongos. Si hay hongos. ¿Hay más preguntas? ¿Qué utilizaste para hacer la marcación? ¿El bolígrafo? Sí, es un bolígrafo de Violeta. ¿Tú le diluiste la adrenalina para hacer la apta camaral? Sí, la diluí para cinco. Medio. Medio, un polo para cinco. ¿Puedo responder una liotecnís? Una R40. ZA-9.3. Hay un detalle. La R40 no sirve para hacer llamar ni con esta aguja, ni con la aguja 29 que utilizamos. Eso era lo que iba a preguntar. Él ya no cabe. Mirando, ellos parecen muy semejantes. Pero, el alza de la 40 tiene 0.17 y la otra 0.15. Si intentas hacerlo fuera del ojo, conseguimos poner el alza dentro de la aguja. Dentro no es posible. ¿Y quién hace la pinza del Carlito? Audas. Neto. Yo creo que una de las grandes dicas para quien va a pensar hacer llamar ni es entender que llamar ni es una cirugía de detalles y medidas. Y de obediencias a las reglas. Y eso se torna una cirugía productiva. No puedes inventar una lente, por ejemplo, R40 en una aguja de 29. Vas a sufrir porque no conseguí. Entonces, si la persona quiere hacer llamar ni tiene que entender cuáles son las medidas y dónde hace cada incisión. La cirugía del lente tiene que seguir todos los protocolos que fueron creados y cambiados por el tiempo. Y ahí se torna una cirugía más tranquila y sin sorpresas. Estoy de acuerdo contigo. Bien colocado, Fabricio. Bien, bien llamado. Bien colocado, Fabricio. André, muchas gracias. Y realmente estoy impresionado con tu técnica. Muchas felicidades. Palmas. Llámane al vivo. En vivo no es para todos. Mirando parece fácil, pero no lo es. Pessoal, vamos a llamar al segundo caso. Bueno, ahora vamos a llamar al segundo caso. Bueno, ahora vamos a llamar al segundo caso. Hola a todos. Estamos aquí desde o Geraldo, o Gerardo Valvecchia, desde Buenos Aires, Argentina. Entonces, vamos a empezar la cirugía de una paciente de 56 años, Fabiana, dentista. Y cuando, Gerardo, vos se quede a comenzar. Aquí estamos. Mil disculpas, yo no hablo portugués, pero bueno. Vamos a colocar un lente de la casa Johnson & Johnson. Es un lente Synergy, que realmente tenemos muy buenos resultados. Empezamos la cirugía estándar, como hacemos habitualmente, con una doble entrada. Ella es hipermétrope, de dos dioptrias, entonces realmente andan muy bien estos lentes. O Gerardo siempre hace esta técnica de dos entradas. En forma simultánea, mirá la luz, ponemos viscoelástico pesado. Y ya estamos listos para hacer la cápsula rexis. Mirá la luz. ¿Vamos bien por ahí abajo? Fabiana lo que hizo fue, el año pasado nos mandó al hermano, que es médico, anestesiólogo, para que lo operemos. Si él quedaba bien, venía ella. Así que, mirá, él está feliz. Y le pusimos el mismo lente que te vamos a colocar a vos. Y después vamos a operar a la otra hermana, así que toda la familia... Todos con Synergy. Todos con Synergy. Sí, es increíble, pero es así. Hacemos una cápsula rexis. No muy grande, yo ya estoy haciendo rexis cada vez más pequeñas, para poder tener un buen overlaping de 360 grados. Eso cambió con las lentes nuevas, permiten eso. Las lentes nuevas permiten hacer unas rexis más pequeñas y tener un mejor overlaping de 360 grados. Exactamente, mirá la luz, obviamente con un FEMTO salen más redondas, pero tampoco está tan mal. Hacemos la hidrodisección. Yo le pongo anestésico, silocaína al 1% para darle un confort extra para las maniobras de distensión del saco. Muy bien, estamos listos para hacer la faco-mulsificación. Es una catarata blanda, es un pequeño cristalino que se está empezando a poner esclerótico. Mirá la luz. Catarata mole. Ahí vamos. Mirá la luz. Vas a sentir un poquito de molestia por ahí cuando se distiende. Te pido disculpas. Es una faco-aspiración más que nada. Vamos despacito. En estos núcleos blandos no se puede hacer una técnica muy depurada de partición. Entonces realmente cuando en algún momento viene algún polo de cristalino ya está la catarata media terminada. Ni voy a intentar chopear, ni voy a hacer cosas raras. Los ojos con cataratas blandas a veces son un poco más difíciles de operar que si tiene una catarata nuclear. Porque son ojos donde uno tiene que dar resultados al paciente. Porque es un paciente que ve diez décimas y lo tenemos que dejar viendo las mismas diez décimas y encima de cerca. Así que bueno, por eso uno va despacio. A veces tardo más en una catarata blanda que en una catarata dura. Ya está. Fue una faco-aspiración. La verdad que de ultrasalido hubo cero. Mirá la luz, por favor. Ahí quedó. Ahí estás divina vos. Sí. Una maravilla. Maravilloso. Así se dice, Leo. Maravilloso. La verdad que bueno, es un placer para nosotros poder estar en este congreso tan importante de cirugía en vivo de Brasil. Y bueno, vamos a pasar nuestro aviso. Los esperamos para el Faco Extrema que ya viene 10 y 11 de septiembre. Todos nuestros amigos de Brasil lo van a poder ver vía streaming desde la plataforma que es facoextrema.com. Así que ahí nos volveremos a encontrar seguramente. Mirá la luz. Y mientras haces la bomba, nos contás un poquito constantes. ¿Qué constante usás? La constante que estamos usando es 119.3, que es la constante de todos los lentes Technic. Ya sea de este, del Technic One, del Symfony. Lo que yo en un principio hacía, por desconocimiento de, era buscar el primer negativo que me daba el Lens, Tarbo y el Master. Y en realidad lo que tenemos que hacer es buscar el primer positivo. Con el primer positivo los resultados son mucho más mejores y previsibles. Y la verdad que, como se dice en la propaganda de Synergy, es lo mejor de los mundos. O sea, es la fusión del Symfony con el Technic Multifocal, que era uno de los mejores multifocales con visión cercana. Dame que... ¿Ya lo pusiste? Ah, no importa. Dame. Lo muestro adentro del ojo. O lo muestro afuera, pará. Lo voy a sacar y después lo pongo de vuelta. Acá se ve... Este es el lente. Ahí se ven los anillitos. Vamos a poner un poquito de foco. Ahí están. Son los 15 anillos. ¿Sí? Con la parte central para ver de cerca, de 1.1 milímetros. Y este es el borde. El borde del lente es impresionante. Es bien cuadrado. Realmente es maravilloso. A mí me gusta mucho el producto. Ahí se ve. Ahí se ve bastante bonito. Bueno, vamos a seguir adelante. Y la forma de colocarlo ya es conocida por todos nosotros. O sea, no cambia nada. Es la misma plataforma Technic. Entonces, no tenemos que aprender nada nuevo para colocarlos. Entonces, bueno, lo llevamos un poquito hacia adentro. Y con el inyector de una sola mano. Ahí está. Es más práctico. Ya lo tenemos listo, montado como para ingresar al ojo. Fabiana, ¿todo bien? Qué genia que sos. Mirá la luz. Claro. Mirá la luz. Bueno, vas a sentir una pequeña presión que es cuando yo voy a inyectar el lente en tu ojo. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Vamos bien? Fíjense que el desplegado es fantástico. Dame la bomba. Elegíse el primer positivo para ambos ojos. Para ambos ojos. Sí, sí, sí. Acá vamos. Igual que para el iHands, yo elijo el primer negativo para ambos ojos. O sea, pero no hago ni micromonovisión ni nada. O sea, realmente... ¿Y hasta qué nivel de astigmatismo? Estamos esperando que lleguen las tóricas. Yo, con este lente, como es un rango extendido de visión y el Symphony toleraba mejor el astigmatismo. El Symphony nos recomendaban hasta 1.25 de astigmatismo. Pero yo hasta 1 pongo y ahí trato de jugar un poquito con la herida. La hago en el mediano más curvo. Entonces bajo un poquito ese astigmatismo y listo. Ahí está. Mirá la luz. Bárbaro. Ahí están los 15 anillos. Ahí va. Muy bien. Bueno, bárbaro. Hidratamos un poquito el techo de la herida. El centrado es muy fácil, es perfecto. La verdad que está todo más que bien. Mirá la luz. Bárbaro. Dame antibiótico. Ponemos antibiótico intracameral. Nosotros... A mí me gusta usar de rutina yodo povidona al 5% en las incisiones. En parte para chequear 6 de si es que hay o no. Bueno, todo perfecto. Seguimos adelante. Muchas gracias, amigos. Obrigado a todos. Traductor, Rodilier. Bueno, Gerardo, una cirugía como siempre espectacular. Lo dominas de una forma increíble, impecable. Ahorras tiempos y pasos que realmente es fenomenal. Voy a arrancar con una pregunta para ti y luego para Lupe. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este lente, del Synergy? Si te pregunto, ¿cuál es la característica que más te ha gustado? ¿Qué dirías? A ver, a diferencia de los otros lentes de la casa Johnson, al otro día ya están viendo Jair 1. O sea, automáticamente recuperan el cerca y a la semana están óptimos para ver de lejos. Realmente es como dice la empresa, es lo mejor de dos mundos, porque es un lente de rango extendido, que ya lo conocíamos antiguamente con el Symfony, más el plus de cerca. O sea, no estaría dividiendo la imagen como otros trifocales en tres focos. Es un rango continuo de visión. Estoy poniendo muchos de estos lentes, ya puse más de 100, en pacientes jóvenes. Pacientes jóvenes son de 50 a 55 años, que por lo general ven 10 décimas, llegan al 100% de visión y están buscando la independencia de lentes. Y obviamente los resultados que estoy teniendo son muy, muy satisfactorios. Tengo un seguimiento de ya un año y pico y la verdad que muy bien, muy bien. Excelente. Y tú, Lupe, yo sé que también tienes y vamos a verte en acción en unos minutos, pero tu percepción es la misma. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este tipo de lejos? Bueno, ya Gerardo lo dijo. Yo creo que la combinación de estas dos tecnologías hace el lente muy interesante. Es decir, combina un lente refractivo con un lente DOF. Entonces, esto permite que el rango de visión del paciente no tenga ningún tipo de salto. Es un rango realmente de lejos hasta cerca, ¿no? Sabíamos que plataformas previas techniques sí quedaban un poco cortas para la lectura. Sin embargo, este algo que sí da es una lectura de cerca inmediata. Cosa que me gusta también es este factor que tiene de chroma line, que tiene lente, que corrige la aberración cromática y que siempre sabemos que al corregirla nos va a dar una mejor sensibilidad al contraste. Entonces, ya los pacientes a veces no solo es que quieran ver muy bien, sino que quieren ver bien el contraste blanco-negro, ¿no? Y cuando hemos perdido algún contraste porque tienes un apagón o falta luz, te das cuenta de lo que ellos implica una buena sensibilidad al contraste. La tercera cosa que a mí me gusta a comparación de lentes previos es lo tranquilo que se abre el lente. La apertura del lente me gusta muchísimo porque es muy despacio, te permite controlar el lente. Si se te ladea, te da tiempo enderezar el lente, se abren las ápticas con una gran memoria. Y eso lo habíamos visto con otras plataformas, pero no con estas plataformas multifocales, con esa apertura lenta y con tanta memoria en las ápticas, ¿no? Obviamente estos bordes cuadrados que nos permiten menos, que haya menos migración de células epiteliales. Entonces, yo creo que todo eso es una gran ventaja, el haber fusionado dos tecnologías, ¿no? Y bueno, un poco de efectos secundarios que siempre vamos a encontrar. Es importante saber a qué paciente se lo estamos implantando y es también muy importante saber la personalidad del paciente, ¿no? Porque no puede uno tener trifocal, buena visión, de lejos, de cerca, y no tener ningún efecto secundario. Excelente, Lupita, y me gusta mucho el comentario que hace sobre la capacidad del lente de la plataforma para compensar la aberración cromática, algo que ya teníamos con el Symfony, mejorando la calidad visual y obviamente, como tú dices, al mejorar la sensibilidad al contraste, los pacientes pierden menos luz y les permite ver en situaciones de menor oscuridad. Y yendo al Symfony, porque Gerardo lo decía durante la cirugía, pero me quiero que hablen un poquito más de esto, es el cálculo de la lente. El cálculo de la lente, obviamente, como hicimos una transición del head-off a el head-off con la bifocalidad de las curvas de desenfoque del ZMV, la pregunta que te hago es el cálculo de lente. Tú decías que inicialmente empezaste buscando el primer negativo, como hacíamos con los head-off, pero te has dado cuenta que es no buscar el primer positivo. Háblanos un poquito de eso, Gerardo. Sí, exactamente. Uno cuando aprende con algo nuevo, tiene que hacer su propia experiencia. Nosotros veníamos con el Symfony buscando a veces una micromonovisión con el negativo, entonces uno, un mecanismo mental dice, bueno, sigamos por lo mismo. Realmente, aún buscando el primer negativo, todos los pacientes quedaban bien de la primera serie que hice yo de 20. Después, escuchando a otros colegas de Europa que tenían más experiencia, nos volcamos a lo que es el primer positivo, y ya, hoy en día, sigo con eso. Y no hago ninguna cosa extraña. Voy al primer positivo en los dos ojos, y con eso es suficiente para. Y realmente con eso tenemos una mejor calidad de visión lejana. Una mejor calidad de visión lejana. Entonces, nada, fuimos cambiando sobre la marcha, y viendo los resultados, y viendo cómo quedaban mejor. Y bueno, hoy estamos con la constante que viene de fábrica, buscando el primer positivo. Perdón, un comentario. Creo que con esta gran variedad de lentes que tenemos hoy en día, Ernesto, la cantidad de constantes que en la cabeza tenemos que manejar es una locura. La verdad es que hay que sacar el acordeón y ver las constantes. Y creo que algo bueno de esta tecnología, Technics, es que la constante es la misma, no importando la plataforma que uses. Y creo que ese detalle, la verdad, es muy importante. Siempre va a ser 119.3, no importando si es Symfony, si es Synergy, si es algún otro lente. Eso a mí me gusta, sobre todo cuando estamos lidiando con un mundo de pacientes en hospitales y escuelas. La segunda cosa que decía Gerardo es que raras veces vamos a tener un paciente con cero de astigmatismo. Siempre va a haber algo de astigmatismo natural en el paciente. Entonces, el irte un poquito al primer positivo, te va a ayudar a que tu equivalente esférico también se compense un poquito. ¿Estamos de acuerdo? Te va a ser negativo, al revés, vas a aumentar tu astigmatismo y no vas a quedar, digamos, tablas, diríamos, en México, ¿no? Parejo. Entonces, también el irte un poco positivo tiene un poco de doble mensaje. Es también compensar ese pequeño astigmatismo, ya sea que lo induzcas por tu herida o porque el paciente ya lo trae. Claro, claro. Excelente, excelente punto, Lupe. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que les tenía y es sobre el astigmatismo, ¿no? Una de las cosas que veíamos con el Symphony, porque yo creo que para todos el Symphony fue un gran abre bocas a una plataforma que lleva muchos años, que la gente la usaba y los que la usaban hablaban muy bien de esta plataforma, pero que el Symphony nos abrió las puertas a la misma. Y veíamos con el Symphony su tolerancia al astigmatismo residual. Entonces, ¿cómo podíamos empujar, como dicen los gringos, el envelope a un punto de operar con más astigmatismo? Bueno, yo veía, Gerardo, que tú tienes una técnica muy depurada, que haces tu incisión. ¿Tú la modificas para compensar el astigmatismo? ¿Trabajas en el meridiano más curvo? Cuéntanos un poco qué hace. En verdad, yo opero en dos quirófanos. En uno tengo el 3D y en el otro tengo un microscopio común. Cuando siempre entro por el meridiano más curvo, siempre entro por el eje más curvo para tratar de aplanar un poquito el astigmatismo. Sea mucho, sea poco, trato de aplanarlo sí o sí. Cuando el astigmatismo está en el cuadrante superior, lo puedo hacer por arriba, pero si no, lo llevo al microscopio común y entro por temporal. O sea, yo busco el eje más curvo para la incisión. No induzco mucho, mi incisión de rutina es de 2.4 milímetros. Y la inducción es muy baja, pero aunque sea, no quiero que le aumente más el astigmatismo. ¿Tú, Lupe? Sí, yo también siempre entro en el meridiano más curvo. Y algo que he hecho esporádicamente, no es mi rutina. Pero si veo que la incisión más curva no me permite, a mí no me gusta operar temporal. A diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, que todo mundo opera temporal, a mí me gusta más operar superior. Generalmente opero entre 100, 120 grados. Para estar cómoda, mis manos siempre están a las 11 y a la 1, digamos, para sentirme más cómoda. Una de las cosas que hice en algunos pacientes que me ha funcionado es si la incisión no la puedo hacer por la nariz, porque el paciente es narizón, porque lo que sea, que no me lo permite, hago la cirugía en el meridiano más cómodo para mí, sobre todo en ojos hundidos, chiquitos, que no tienen una buena hendidura. Y luego hago una incisión en el meridiano más curvo. Una segunda incisión en el meridiano más curvo, no relajante. Una incisión como si fuera la de faco, y si hace falta, le infiltro igual que la incisión principal, pero ahí le meto un poquito más de corrección al astigmatismo. Es una trampita ahí. Yo no hago relajantes, pero sí es una incisión normal, de 2.2, como si estuviera haciendo mi faco en el meridiano más curvo. ¿Me explico? Excelente, excelente tip, Lupita. Bueno, quiero agradecerles, vamos a seguir hablando de esto porque tenemos otra cirugía parecida y vamos a estar otra vez juntos, entonces, en aras del tiempo y cumplir el horario, quiero agradecerles a los dos por los comentarios y vamos a llamar a la tercera cirugía de Facogat con el doctor Bruno Teno. Hola, Bruno. Seja bienvenido. Hola, Bruno. Seja bienvenido. Hola, hola a todos. Hola, Clarice. Buenas noches. ¿Podemos mostrar el caso, Bruno? Creo que todavía faltan doctor Emilio y doctor Bruno. Vamos a guardar la presencia... ¿Cómo es que está ahí? Vamos a guardarlos. Está todo bien. ¿Quieres ir comentando alguna cosa sobre la cirugía? ¿Quieres ir comentando algo sobre la cirugía, Bruno? Ah, Bruno está ahí. Ah, Bruno ha llegado. Esta cirugía es... Esta cirugía fue desenvolvida por... Fue desarrollada... Por Groover. En 2000... Bruno, me ayuda ahí, ¿sí? Bruno, ayúdame. En 2011. En 2011. Y en 2017... Y en 2017, él hizo un curso en la academia. Y ahí comenzó a difundir la técnica. Y entonces empezó a difundir la técnica. Pero en este mismo periodo, este tipo que está al lado, Bruno Faría... Empezó aquí en Brasil, el 19 de enero de 2017. Y la técnica fue difundida en Brasil. Lo recibí en plena noche vieja, acá en Río Preto. Y nos enseñó en muchos rincones en Brasil y solo estamos reproduciendo. Claro que... Nosotros cambiamos algo. Este tipo es como una receta, pero la adaptamos. Hacemos como mejor encaja para nosotros. Este tipo fue el que ha empezado este gran desafío. Muchas gracias, Bruno. Y buena suerte, mi amigo. Aquí, el señor Nibaldo, es un paciente de 63 años. Neto, vamos a postar el caso. Puede ser. Está listo las pantallas. Es un paciente masculino, 63 años. Es motorista. Tiene hipertensión controlada y está bajista. Tiene antecedente familiar con glaucoma y herpes en el ojo izquierdo. Está mostrando los dados clínicos ahora, Bruno. Biomicroscopía, el ojo derecho tiene corna clara y catarata nuclear 3 más. Y el izquierdo, laucoma central, catarata nuclear 3. Y en ambos los ojos hay una atrofía de Bauderleit Iriano. Utiliza colirio Bondigan de 12 en 12 horas. Y la paquimetría tiene límites normales, 528 mil al derecho y 519 al izquierdo. Tiene una excavación ligeramente de 0,08 al derecho y al izquierdo excavación de 0,07 temporal. La tercera pantalla muestra los ojos de biometría y de la microbioscopía ocular del ojo derecho. Perfecto, Neto. Muchas gracias. Gracias, Neto. ¿Quieres comentar más algo o vamos a iniciar? Voy a iniciar, solo voy a mejorar el foco de ustedes. ¿Está bueno? Vamos a hacer una cirugía combinada, microinvasiva. Estos casos. Una incisión un poco más aberta, lo que facilita después en la parte de gratis. Y yo huyo un poquito de estos vasos. El desangre en la interfaz goniolente de córnea puede estorbar en la gati. Deja un poquito más difícil. Una cirugía de fato. Miradlo, por favor, mira hacia la luz. Aquí ya puedo hacer la incisión. ¿Dónde voy a pasar el film? Si ustedes recuerdan, si han visto el Grand Hound de Gat, de 5 de diciembre del año pasado, yo hice una incisión muy cerca y yo trabajé muy cerca de la magia y lo que me dificultó mucho. Y Bruno me ha ayudado a corregir. Y ahora yo hago la incisión a 90. Hacia. Para la área intravecular. Aquí yo no he usado más el azul. Yo no he usado el azul de propán, pero ahora voy a usarlo. Para ver si hay un color mayor en la magia vehicular. Yo no tengo más usado. Pero no tengo más utilizado por una cuestión de didáctica. Vi que hiciste un pocket en la incisión principal, Bruno. Sí, tengo este hábito. Tengo el hábito de hacerlo. Conseguimos verlo. Si sale del foco, por favor, dime. Yo voy a cambiar. Todo cierto. Despacito. Despacito. Yo vi a Neto haciendo Rex. Y él hace solo de una vez. Es mentira, Bruno. Es mentira, Bruno. Ya te vi. Ya te vi haciéndolo. Pegadas millones de cortantes. Cuantas más veces lo hacemos, mejor. Tiene que estar bien centralizado. Está bien. Perfecto y parabéns. Está muy bien. Perfecto. Bruno. Bruno, ¿puedo comentar algo mientras haces? Claro. Algunas veces cuando no queremos usar el azul, que no solemos usarlo. Tú puedes, si no hay color. Tú puedes, después que pones el metil. Para instrucción, para quien está asistiendo a gente. Para instrucción de los que están viendo. Después que tensionas el ojo con el metil. Puedes hacer una descompresión brusca por la insensión principal, que va a haber mucha sangre. Y esto también corre el ojo. Algunos pacientes tienen el ojo poco pigmentado. Y muchos preguntan si esta sangre no estorba. El metil, se va a espalhar ese sangramento y da para hacer tranquilidad. Si no pones el metil, tú puedes esparcir la sangre. Es un consejo. Recordar la descompresión brusca. Bruno, ¿me escuchas? Centraliza un poco. Tú cambias la posición. Yo tengo el hábito de operar. No está en el cuadrante. No está en el cuadrante. ¿Me escuchas? Yo estoy te ouviendo bien aquí, Bruno. Te escucho bien. Porque él está operando encima, ¿no es? Él está operando encima. Yo tengo el hábito de operar en otra posición. Posición temporal es la misma que hago. Tú cambias la posición, Bruno. Sí, cambio. En el gato, yo cambio, voy hacia la temporal. Yo ya me habitué a operar en la posición temporal del paciente y utilizar la misma parasíntesis para hacer el chopper. Es lo que hago para mi hilo. Ya lo he intentado. Eso es lo que saca el cirujano del confort. Yo hago como Bruno también. Opero en mi posición normal haciendo la incisión a 90 grados. Va a depender del ojo. Y después yo cambio la posición. Me pongo más confortable. A veces uso la parasíntesis. Ya hago la parasíntesis direccionada para hacer el gato. Nosotros tenemos que estar cómodos para hacer esta cirúrgica 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 de faco y no podemos tener el desconforto de... Yo aprendí a operar faco temporal desde el inicio. Bruno Faria, ¿tú crees que hace mucha diferencia ese aspecto en la incisión? Vamos a decir en un aspecto no radial. Tal vez tangencial para facilitar la introducción. ¿O no hace diferencia? Lo que comentó en el inicio es más la distancia del cuadrante nasal para que tengas un espacio de manipular la cámara. Solo la posición, ¿sí? No el aspecto. No, no el aspecto. Pero eso influencia un poco. Si lo haces muy tangencial, queda muy cerca del esotérico. Puedes lastimar el esotérico. La hago más oblicua e inferior para que no se quede muy cerca. Otra cosa es que cuando la hacemos direccionada hasta nasal, además de huir, tú tienes una posición más anatómica para que la pinza entre en el canal y no tienes que manipular demasiado. Es como si tuviéramos una dirección para entrar en el canal. Es importante ese detalle. Tú vas con la pinza y queda fácil introducir en la guanotomía. Gracias. 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 Tengo el costumbre con algunos pacientes y la cámara se afasta un poco. Normalmente el agate, yo dejo la cabecera del paciente un poco elevada. Entonces se queda... Sí, conseguimos verlo. Para quienes están empezando con la técnica, esta posición ayuda para que no haya mucho refluxo de sangre. Exactamente. Exactamente. Bruno, ¿qué anestesia tienes ahí? Chilo intracameral sin conservantes. El paciente solo tiene utópico. Aquí estoy usando una hensi, lo que es bueno para discutir después, ya que estamos en un evento de catarata. En determinadas situaciones, el paciente con glaucoma, la lente trifocal o multifocal, no necesitamos evitar. Es un lente que ya reduce contraste, reduce luz. Es difícil de examinar al paciente después, difícil de seguirlo. El paciente no va a ser beneficiado con este lente, al contrario de la hensi, que es un lente monofocal. Y el paciente puede beneficiarse de una visión un poco intermediaria. Ahora, voy a poner un carbacol para cerrar un poquito la iris. Cuando hago facogachi con minotórica, tengo el hábito de no usar carbacol. Porque quiero ver el eje del lente después. No está muy bien cerrado, pero seguimos. Pero ahora voy a entrar con un visco cohesivo. El visco... Con el intuito de bajar bastante la iris, donde voy a entrar, él ya baja bastante, muestra el ángulo y suelo poner multicuatro en la incisión. Y esto es bueno para quien está empezando. Porque hacemos... Una tapa con el visco cohesivo. Abromeamos y decimos que es el close the gate. Para quien está empezando es algo bueno. Y aquí... dame el mitil. Yo suelo hacer la marcación. Es interesante porque cuando hacemos el gat, lo que más vemos es cuando el hilo llega. Y cuando estamos empezando... cuando estamos empezando, tenemos dudas si llega o no llega. Y nos ponemos esperando. Si marcamos el hilo, ya sabemos cuándo es para llegar o no. si no llega el hilo está en algún lugar. Si llega, da la vuelta, Bruno. Lo que dijiste de llegar es dar la vuelta. Sí, es dar la vuelta, exacto. El flanje acá está grande. No está bueno. ¿Por qué hago antes? Porque si yo marco y hago y hago de nuevo, yo pierdo el espacio de la marcación. Mira. Bien. Y ahí yo hago lo siguiente. Y entonces lo que hago... Agarra mi mano. Yo agarro el hilo. Mira, está enfocando. Doy la vuelta al dedo. A veces es más difícil que el gato. Estoy bromeando. Doy la vuelta y agarro acá. Y lo llevo y hago más o menos cuánto sería el 360. Mira hacia la luz, por favor. Sería acá. Aquí ya doblo el hilo y lo marco. Vamos allá. lo posicionamos en la cámara anterior encima de la íris. Y aquí entonces voy a cambiar de posición. ven hacia la temporal. Y aquí nos vamos entonces puede pegar esta parte, Bruno. Y aquí nos vamos entonces inclinar un microscopio. Vamos a inclinar el microscopio. ¿Está abierto? Inclinamos el microscopio y también la cabeza del paciente hacia el otro lado. ¿Señor Nivaldo, sigues mirando reto? Está perfecto. ¿Qué máquina buena, Bruno? Qué máquina buena, ¿no, Bruno? Es fantástica. Es bien suave y tú consigues regular la en la inclinación a la medida exacta que te guste. Muy interesante esta máquina. Regulamos la inclinación que queremos. Acá tengo una inclinación de 23 grados. Señor Nivaldo, por favor, ponte parado. Bruno, ¿tiene algún detalle del neoprisma? Bruno, ¿hay un detalle del neoprisma? ¿Tiene algún detalle este neoprisma? ¿Tiene algún detalle este neoprisma? Sí, es si lo apretamos mucho, vamos a doblar la córnea, lo que dificulta tu visualización. Solo apoya, solo con su peso. también si la dejas la cámara un poco presurizada, también hace las doblas. Nevaldo, señor Nevaldo, mira hacia delante. Mira la imagen. Centraliza un poco, Bruno. Pueden mirar que la malla intracorneal está azul. ¿Ven ahí? Está bueno. Está bien. Está bien. Ok. Entramos en la incisión. Bicela hacia arriba. Déjame enfocar mejor. Entro la malla y no necesito rasgarla. Solo la posiciono hacia abajo. Es una agulha 26, Bruno. Sí, de insulina. De insulina común. Y acá yo hago una bisplatación. Y ahí vamos entonces vamos a posicionar el hilo. entra como en paralelo y está ya. Lo pasamos no noten que él aumenta su resistencia. evita colocar a pinza na malla trabecular. Debemos evitar poner la pinza en la malla. Bruno, estás usando la pinza de la odys. esta pinza es una pinza de odos desarrollada por este tipo ahí. Lo que pasa, él sabrá decir, hablar mejor que yo, pero su abertura es especial para que no necesites agarrar en la iris, en la malla. voy a poner un poquito de cohesivo acá para que tengamos una mejor visualización. perfecto. Perfecto. O fio passou aí, Bruno? Ele chegou, já não estou vendo aqui. Ele chegou, já não estou vendo aqui. Ele chegou, já não estou vendo aqui. Ainda não, está vindo. Todavia não, está chegando. Ah, tá. Eu o inclino um pouco mais, sabe? Eu o inclino um pouco mais. Às vezes, a cabeça do paciente ajuda a ter a visão mais... como se fosse recta, né? Como se fosse recta, né? Porque o ángulo é inclinado. Um pouco mais de coesivo. Aí você fica esperando... A cabeça do paciente está solta, né, Bruno? A cabeça do paciente está solta. A cabeça do paciente está solta. A cirurgia da catarata estava fixa. A cirurgia da catarata estava fixa. Agora, as sueltas. Não entendi o que você disse. A cabeça do paciente também é inclinada ou você deixa ela solta? A cabeça do paciente, a inclinas ou as sueltas? Olha, o hilo está cá. Ele chegou aqui o fio. Ele chegou. Eu deixo ela solta, Bruno. Eu deixo ela solta. Sempre é importante pegar o fio por cima, tá? Sempre é importante agarrar o hilo na parte superior. Puxa para cá. O tiras hacia cá. Ele até passou, viu? Ele passou um pouco da marcação. Talvez seja a inclinação. Se você melhorar a inclinação, você vai ter um seio ao canal todo exposto. Talvez se melhoras a inclinação, queda mais fácil. Agora aqui a gente pode voltar a cabeça, Nivaldo. É só puxar o fio. Agora só vamos a lavar e está tudo bem. Agora vamos a lavar. É comum agora que vamos a ver um clareamento dos vasos. Olha lá, olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Olha onde está claro. E ao terminar da cirurgia, deixamos o oço muito pressurizado. Para que não tenha infância. Para que não tenha infância. Pega a minha ciência para mim, agora. Ok. Você pode até... Já é demaciar a incisão aqui, olha. Já podemos demaciar a incisão. Porque se você tirar, às vezes ele pode até voltar um pouco de refluxo. Porque se o quitamos, pode voltar com um pouco de refluxo. Você também tem um pouco aí, né? Só hidratar. Você também tem um pouco, é só hidratar. Sim, sim. Olha, estou clareando. Olha, tudo se pone mais claro. Um caso muito bem selecionado. Um caso muito bem selecionado. Um caso muito bem selecionado. Não está fazendo no caso que tenha indicado. Estás fazendo no caso de indicação correta. Legal, obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. A cirurgia é segura, bonita. Parabéns. Eu tenho deixado em esta fase um pouco de metil em 2% na cama anterior. Para evitar sangramentos mais... Não de inmediato, mas se o paciente faz uma manobra em casa. Eu não estou percebendo problemas de chács. Eu não estou percebendo problemas de chács. Eu não estou percebendo problemas de chács. Eu estou percebendo problemas de metil em 2%. De inicio, eu só fazia desse jeito aí. De inicio, eu só fazia desse jeito aí. Mas agora, eu coloco em metil em 2%. A última coisa que eu percebi é isso. A última coisa que eu percebi é isso. Os pacientes que não são tão orientados, dan enferma em estas cirurgias. Então, temos que redobrar a orientação quanto às mandobras que vão utilizar ao post-sur-ir. Sur-ir, disse. Eu vou para a outra sala e discutimos. Felicitaciones, Bruno. Agora vamos ter um vídeo. Como estão? Buenas noches. O que está o Bruno? O nosso cirurgiano. Não me gosto de dar palpites nas cirurgias das outras pessoas. Me gosto de ficar me olhando. Muito bonito. Muito bonito. O Bruno vai entrar agora? É isso? O Bruno. Aqui é o Emilio Suzuka. Tudo bem? O Emilio. Agora é o Emilio falando. Linda, tu cirurgia. Um espetáculo. Desde a catarata até os engates, que foi perfecto e de ejecução única. Uma cirurgia perfecta. Não me gosto de ficar falando durante a cirurgia, principalmente quando falamos de catarata. É o momento mais importante. Mas tenho uma pergunta para ti. Quando fazes tórica com midis, tu... Tu já posicionas tu incisão em 180 grados, né? Ou tens outro tipo de abordagem? Pode repetir, por favor? Pode repetir, por favor? Pode repetir, por favor? Quando você... Quando você... Colocas uma lente tórica... Uma fatogate ou... Uma fatogate ou... Tu naturalmente... Já calculas tu incisão... A 180 grados. É isso, né? Não tem jeito. Ou você tem outro tipo de... Ou você tem outro tipo de sugestão. Já calculo... A 180. Já calculo... A 180. Já calculo a 180. De onde vou entrar. De onde vou entrar. E outra coisa com relação ao azul... Eu tive uma experiência não muito agradável. E se quedou todo azul. Eu não sabia o que era. Do esporão até... Até... Todo se quedou azul. E aí eu tive uma certa dificuldade... E aí eu tive uma certa dificuldade... Em encontrar as estruturas. Eu só uso azul. Então, eu só utilizo azul... Quando é uma catarata muito dura ou... Blanca. Porque me traumatizei. Eu não tenho mais o hábito também de usar azul. Eu não suelo usar mais azul. Para tentar deixar um pouco mais visível. Mas como Clarice disse... Para quem está começando... Se pode usar o azul... Ou pode descomprimir o ojo... Para que tenha um retorno venoso. Muito bem. Outro comentário. Esta dica que Bruno deu... De que aparecem tesis... Para estar angulada para o hilo... Porque não o perdemos. Porque fazes a paracentesis perpendicular... E o hilo se baixa. E esta dica que Bruno deu... É principal. A ponta... Se queda... Se queda... Se queda na incisão. E um último comentário... Do grupo lá... De facu gato... Você tem hábito de fazer o gato antes... Você tem hábito de fazer o gato antes... Você tem a costume de fazer o gato antes... Você tem a costume de fazer o gato antes... Do gato antes da facu... Eu sei que muitos... Eu sei que muitos... Hacem o gato antes... E depois o facu... Mas aprendi com Bruno... E é um hábito meu agora... E depois o gato... Eu nunca fiz o inverso... Eu nunca fiz o inverso... E de verdade... Não pretendo fazer o gato... Eu também tive uma experiência... E fiz o inverso... E o sangramento me estorbeu... Nós tivemos um sangramento... Que nos dificultou muito... E com relação à lente... Tu colocaste uma hands... E fiz o comentário... Que essas lentes aí... Diziste que... É uma transição entre... Ei, não é uma Edoque... Mismo que a lente seja ou não... Uma pegada de Edoque... Uma pegada de Edoque... Uma pegada de Edoque... Como foi a tua experiência... Com a lente... E qual foi a tua experiência... Com a lente... E qual é o teu criterio... Que utilizas... E qual é o teu criterio... Com as pacientes de glaucoma... Bruno... Clarice... Alguém quer responder? Bruno... Clarice... Alguém quer responder? Ou quer que eu diga? Pode falar... Ei, eu estejo... Eu estejo... Não, não, não... Não, não... Estamos entre amigos aqui... Estamos entre amigos. Não tenho experiência com o Vivit. Eu tenho bastante experiência com o Hansen. E, claro, este paciente tinha um glaucoma com 0,8. Tenia um campo visual bom. Mas já tive casos de pacientes com campo tubular. Que eu fui usar o monofocal, sem dúvidas. Não sei qual é o benefício que ele teria com uma lente extra. Sim, estou de acordo. Minha experiência mais com a Vivit nos abre mais campo para... E são tecnologias que são diferentes e parecidas ao mesmo tempo. São iguales um pouco... em uma luz. E se igualam a uma monofocal. Uma visão intermediária e com muita boa vontade se chega em uma visão de pé boa também, né? Haciéndola muito bem, conseguimos chegar a uma visão muito boa. Mas se rompe o paradigma de que a refrativa se queda fora do alcance dos pacientes com glaucoma. Eu acho que é um dos grandes benefícios, né? Eu acho que é um dos grandes benefícios. Estou acompanhando as perguntas do chat. Vou responder algumas perguntas. Sim, é justo isso. É poder proporcionar ao paciente com glaucoma uma visão mais diferenciada, uma visão melhor. O benefício de diminuir a pressão, pensar também na visão deste paciente. Um pouco da visão de pé. Um pouco da visão de pé. Só uma observação. Bruno disse algo a respeito sobre valsávia. Este paciente foi o segundo ojo. O primeiro ojo tive que voltar para a aspirar a efema. Por quê? Porque é um tosidor crônico. É tabagista e tosidor crônico. Ele voltou com a efema importante. Eu o aspiré e quedou muito bem. Está super bem. Agora está medicado para a tos. Espero que amanhã não tenha. E espero que não tenhamos problemas amanhã. Mas a grande maioria dos efemas de GAT se resolvem solitos. Bruno pode falar mais. Se tens um presente com a efema com pressão boa, se resolvem em duas semanas. Não veja, Bruno? Isso. Graças a Deus, o efema é algo que aparentemente não falha a cirurgia. E se tens acesso ao centro cirúrgico, e se tens acesso ao centro, ao quirófano, tu podes lavar a câmara do paciente. O que eu faço de diferente é que ele metiu na câmara anterior e disminuiu as tasas de efema. E às vezes aparecem pacientes sorpresas quando ele tos ou estornuda. É o que eu faço ultimamente ao final da cirurgia. Eu faço a paracentesis. Não engano toda a câmara. Só que 15, 20%. E isto está sujeitando a efema. É legal deixar uma... É bom deixar uma informação. Já que estamos em um evento de cataratas, o paciente precisa ser acompanhado como um paciente portador de glaucoma. Bruno, desculpe, já você perdeu. Bruno, desculpe, mas já que estás falando sobre isso... Depois vocês falarem um pouquinho da indicação do GAT. Depois quero que digam algo sobre a indicação do GAT que me parece importante. Vamos lá, Shara. Então, primeiro as mulheres, por favor. Além disso daí... Além disso daí... Além disso daí... Além disso daí... Me parece interessante que há muitas perguntas sobre a efema. E é justo por isso que nós, eu, que também aprendi com o Bruno Faria, eu não faço o faco antes. A gente vê o Bruno operando, parece que... Vemos a Bruno operando e nos parece muito fácil, que não desangra. Como o Dr. Milton Yock perguntou... Pero como o Dr. Milton ha perguntado, qual é a curva de aprendizagem? Eu digo que também precisamos mínimo de 10 cirurgias como esta. E um consejo é que... Que qualquer paciente que você vai operar de catarata... Que a gente tem que acostumbrar com essa visualização. Temos que estar acostumbrados com essa visualização. Vemos mais iris. Há alguns tipos. Primeiro, o pedal do foco deve ser de dominio completo do cirurgiano. Tens que saber a todo momento este foco fino. A segunda coisa é que me gosto de deixar a minha cabeça muito baixa, perto do suelo. Quem não tem um microscopio deste... Quem não tem um microscopio deste... no centro cirúrgico... no cirúrgico... Isso não impede fazer uma cirúrgica como esta. Com o microscopio que gira tudo, podemos girar a cabeça do paciente. E temos que deixar a iris muito abaixo. Se giramos a cabeça do paciente um pouco mais... seu rosto queda mais perto do rosto do paciente, o que contribuiu muito com a cirúrgica. E lembro muito do Bruno... quando ele fez a cirúrgica. Temos que guardar a conjuntiva nos vasos... onde fizemos a incisão principal. Porque quem tem problema com a visualização do ângulo, que está começando agora, não pode colocar e tirar a lente a todo momento. Os instrumentos dentro do ojo... devemos saber onde fizemos a incisão. Recordando este tipo. e colocar o metil por a câmera. A curva de aprendizado para qualquer técnica... é independente de um bom microscopio. Porque você está em um lugar novo. E tudo começou a trabalhar comigo. Foi na época do acíntico. Quando começaram a trabalhar comigo... tínhamos que ter um bom aumento ou boa angulação. E para o gata não é tão aplicado. Não é tão exigido. Tanta angulação. É diferente. O tamanho do hilo... se comparar com a extensão, é bem pequeno. Os microscopios assim. Se vai começar... se tiver o melhor, empiezas por o melhor. É o começo. Existem lentes que também ajudam muito. As lentes que as sueltas... Infelizmente, elas são um pouco mais caras. Entre aspas, single use. Elas te dão uma visualização muito boa. Porque são amplas. Porque fazem uma pequena flexão da região. E dispõem mais esta região. E o que Clarice falou também... E o que Clarice disse... O que você te atrapalha ali no pedaço... O que você te atrapalha ali no pedaço... Eu não tenho vontade de puxar. O que não tenho que fazer o pão. Eu vou fazer isso automaticamente. Mas isso é tudo de aprendizado. Mas isso é tudo de aprendizado. Os brunos fazem... Os brunos fazem... Os brunos fazem... Os clarice fazem... E isso exige um aprendizado. Não é só chegar e fazer. É o que eu creio. E a mão sem apoio, né, Emílio? E a mão sem apoio, né, Emílio? É quase que sem apoio. Nuestra mão quase não tem apoio. Eu acho que o cirurgião que faz... Sim, os cirurgiãs que fazem isso a tempo... Já começam com uma vantagem. Já começam com uma vantagem. Quem o faz a 120, como eu... Você tem que voltar... A drenar um pouco, porque é a rodilla que incomoda. São todos aprendizagens. Só respondendo a neto sobre as indicações... Primeiro é ter um ângulo aberto. Custionável. Em glaucoma avançado. Mas vai depender da situação. Se pode... Tem que ser bem escolhido nessas situações de ser avançado ou não. Evitar um ouro inflamado. Não vai fazer uma cirurgia em um ouro inflamado. Podemos fazer em poso veíte, mas não em atividade. Bruno, há sem correnito. Nunca o hecha, mas Bruno, sim. Algo mais, Bruno? Córtico-gênicos são muito bons. Córtico-esfoliativo. Exato, responde muito bem para glaucomas trapeculares. E outra coisa, nosso último estudo, já que estamos finalizando, notamos que o maior número de falências é em pacientes que têm mais de 60 anos. Então, o fator reda foi algo significativo. A cirurgia pode ser um pouco mais precoce. Se o paciente tem uma catarata, tem lezão de glaucoma, tem um controle bom, neste caso é bom, para que se fique sem medicamentos. Por cirurgia. Onde você perde todos os controles em caso de que não responde a nenhuma medicação, a indicação que falaram aí. A indicação que falaram aí. A indicação que falaram aí. Com o esfoliativo, com o pigmentar. O congênito primário é uma excelente orientação. Epitelizar também é bom. E há aquele glaucoma primário. que ainda está respondendo a medicação. A medicação ainda existe. Seria algo muito agressivo para o ojo. As ruas reangulares, é bom para isso. Eu tenho... Eu tenho um pensamento. As pessoas que questionam isso, Bruno. Quando você fica assim, você vai ficar assim, será que eu faço faco ou faco treque? Essa é a parte que vem ao transmitir. Lembrando que a maioria dos estudos mostram que a redução dos medicamentos pode... É muito boa, né? É uma redução... É muito boa. É uma indicação que Neto mostrou. Quando você tem uma catarata, você tem que utilizar vários colíris. Não é só a pressão intraculada. Agora temos que parar. Temos que começar a outra cirurgia. Vou fazer um último comentário. O paciente que tem glaucoma e que simplesmente vai operar de catarata. Faz uso de medicamento e vai operar de catarata. E pronto. Muito obrigado mesmo, irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito excepcional. Felicidades, Bruno. Queríamos aprender muito com vocês. Obrigado. Um abraço com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Eu sou a doctora Cervantes. Estamos aqui no hospital da Asociação para a Guitarra Ceguera de México e é um prazer para mim estar em esta Grand Rounds de Brasil. Obrigada. E muito obrigada por a indicação. Estamos fazendo a incisão lateral e, neste momento, vamos a colocar azul de tripano para poder teñir a cápsula. uma vez que já teñido com o azul de tripano esperamos uns minutinhos para que a cápsula se teña e vamos a enjuagar o azul com solução salina. Vamos a enjuagar com solução salina o azul de tripano para poder teñir. e vamos a reponer a cápsula anterior com viscola. Aqui vemos que é um filo que nos vai ajudar a... vamos a presurizar a cápsula anterior para proceder a fazer a incisão principal. Vou entrar com o tisitomo com a incisão principal e vamos a rasgar a cápsula para poder iniciar a rede. Aí levantamos a cápsula ligeramente. E aí com a incisão principal e a cápsula com a incisão principal e a cápsula com a incisão principal do normal. Vamos a preparar o pre-choper por favor. Vamos a pre-chopear. Vamos un poquito de foco no núcleo e entramos directamente com o pre-chope a ver se logramos entrar directo a la catarata. Clamos no pico. Vemos que yëmos logrado partir o núcleo dois metade antes de fazer a hidrodissecção para que o núcleo não se nos move, então agora procedemos a fazer a hidrodissecção e permitimos que o agua passe por o centro para que não se bloqueasse atrás, vemos como o núcleo se levanta, o que é muito bom porque aqui já está suelto, vamos fazer o viscoelástico por favor, a mim me gusta fazer a fractura em quatro metade, então o que eu faço é colocar um pouco de viscoelástico para limpiar a corteza, vean como se limpia toda a corteza e que me deixe o núcleo e poder entrar com o pre-chopper a fazer os outros dois fracturas, uma vez que já temos dois metade entro aqui, completo a primeira fractura dos três quadrados, ok, vamos a proceder vamos a proceder a ir passando vemos que o primeiro quadrado já saiu vamos a tentar agarrar o segundo vindo segundo quadrado já saiu agora . 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 Vamos montar um lente, aqui vemos um esquema de como deve ir o lente, colocamos o lente perfectamente bem e vemos como a segunda aptica la montamos sobre o o o o o o o e lámparo. E aí queda em cima, ja podemos meter o lente ao lente. Aqui ponemos en el inyector que vean como entra o lente, aqui nos aseguramos de que haga clic aqui o lente aqui temos o lente montado no inyector então vamos a ir procedendo a empujar o lente suavemente para que se acerque agora sim, doña Josefina vai sentir uma pequena pressão não se move colocamos o lente que entre e uma vez que tenha entrado vamos a concentrarnos em que entre a primeira áptica traemos a áptica a colocamos dentro da bolsa uma vez que entra dentro da bolsa empezamos a rotar o lente esperamos a que a segunda áptica se comece a despegar fíjense como o lente entra muito despacio nos permite colocar vamos a aplicar o lente exatamente onde queremos centramos a parte de los discos a mi me gusta dejar los trifocales en forma vertical para me da la impresión que tienen menor de centramiento cuando los ponemos con las ápticas a las 6 y a las 12 está ahí perfectamente centrado el lente vamos a proceder a aplicar el disco elástico desplazamos nos aseguramos de que sale todo el disco elástico vemos como el lente permanece perfectamente centrado una vez que hemos vaciado todo el disco elástico de la bolsa nos vamos hacia la parte superior en la cámara anterior nos vamos hacia la parte superior en la cámara anterior prácticamente hemos acabado les voy a enseñar ya nada más como queda el lente la parte final vamos a infiltrar las infecciones bueno pues muchas gracias hemos dado por terminada la cirugía y un placer participar con ustedes hasta la próxima bueno excelente bravo magistral una cirugía ha sido muy interesante porque obviamente tenemos dos líderes en América Latina en cirugía y hemos visto dos técnicas distintas para dos tipos de tratas distintos pero una misma lenta Lupita te voy a hacer una pregunta que quedó flotando de la sesión pasada y la y la pasaron por YouTube y es qué fórmula utiliza qué es tu fórmula preferida en general en cirugía catarata porque yo estoy convencido de que las fórmulas no tienen nada que ver con los lentes sino las fórmulas son las fórmulas y dependen más bien de los ojos pero háblanos un poquito de de tu experiencia con la fórmula qué usas ya sabemos cómo queremos que quede lente pero cuál es tu fórmula preferida bueno nosotros usamos varias fórmulas dependiendo del paciente pero creo que la barre 2K es una de las eh universales en que nos dan mucha versatilidad y creo que nos dan muy buenos resultados entonces dentro del del calculador tenemos varias fórmulas entonces podemos jugar con ellas tenemos podemos entrar a ASCARS podemos entrar al barret podemos entrar a SRKT dependiendo un poco la experiencia que uno tenga pero creo que hoy en día las fórmulas de cuarta generación son las que nos dan mejores resultados y más predecibles excelente lupita eso me lleva a la siguiente pregunta para Gerardo y es eh Gerardo tú eh qué cuál es el la evaluación preoperatoria que haces eh con estos pacientes de lentes eh de lentes premium o de lentes eh eh de alta tecnología eh yo ya tengo a ver yo no manejo los volúmenes que tienen ETO pero también manejo alto volumen de paciente y son pacientes privados muchos entonces eh a todos mis pacientes al 100% de mis pacientes les pido obviamente yo tengo el LENSTAR con todas las fórmulas que dijo Lupita y con todos los lentes que yo uso una topografía corneal de rutina un conteo endotelial un OCT de retina eh una fotografía una iconografía del 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 fondo de ojos y a la mayoría le pido un campo visual entonces ya en un golpe de vista tengo un screening de cómo está el ojo del paciente en su totalidad cuando el paciente está operado de cirugía refractiva o tiene alguna otra patología en córner además a eso le agrego un pentacam entonces eh ya con eso tenemos un panorama general eh pero ya no como dije en otras charlas no depende de un tema económico no si el paciente lo puede pagar o se lo cubre su cobertura bienvenido sea si no lo puede pagar se lo hago igual porque queda documentado en la historia clínica y y yo a todos mis pacientes los estoy igual o sea hay que normatizar protocolos para lo mismo es con las fórmulas yo tengo el LENSTAR las cuatro fórmulas básicas son la Barrett la GIL la SRKT y la Hygis pero cuando es un paciente atípico me voy a la panacea o la del ASCAR pero todo trato de trato de de pensar lo menos posible en el consultorio que todo todo fluya lo más fácil Neto y tú probablemente tú eh como decía Gerardo tienes has operado más cataratas que todos los que estamos aquí juntos eh eh seguido por Gerardo porque Gerardo se las está humilde pero Gerardo es también de 80 100 cataratas por sesión Neto tú tú que lo tienes para tu para tus personas no bueno pero creo que para mí es muy más fácil porque en el sistema público de salud del Brasil no utilizamos líos premium por tanto eh eh algunos aspectos de la evaluación no no hacemos para todos los pacientes pero creo que seguramente Gerardo eh resumió todo lo importante creo que es eh no no importa claro de de qué tipo de paciente estás tratando va a operar eh tiene que hacer una evaluación que para que tú saibas eh cualquier eh problema cualquier otra patología que el paciente eh possa ser eh gustaría de congratular Lupita por la muy hermosa cirugía eh guste mucho me agradó eh vener que utiliza la técnica de acaoshi en el modo clásico con un mano nosotros que son cirujanos que están acostumbrados a utilizar los dos manos es muy impresionante tu seguridad y tu confianza en esta técnica y creo que sea muy adecuada para estos pacientes eh porque eh gran parte de estos pacientes con lío eh premium son pacientes con cataratas muy blandas o poca eh dureza eh las técnicas de pre-fractura son muy adecuadas para este tipo y por tanto congratulaciones por la muy eh excelente cirugía muy bueno eh muy buena pregunta eh quiero quiero hacerle una una pregunta al panel y es eh lo hemos hablado indirectamente pero son las características físicas eh de la plataforma Tecnis que a mí personalmente me gustan eh eh mucho no eh lo habíamos hablado Lupe dijo que el lente entra muy suave que no se abre eh rápidamente eh Gerardo habló eh del 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 centraje hablemos un poquito de de eso que que es lo que les gusta de de esta plataforma que es que es lo que les hace que se sientan cómodas con él cómodos con ella quien quieras bueno a eso tenés que sumarle ahora el nuevo inyector que es el Simplicity que yo ya tuve oportunidad de probarlo ya vienen precargadas entonces es un plus todavía este a la plataforma que veníamos porque no lo tocamos en ningún momento ponemos disco elástico y adentro directamente o sea eso es algo que que también ya llegó eh eh Argentina y bueno lo estamos usando y no encarece en forma sustancial al lente no 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 es como otra plataforma entonces ya todo va haciendo que sea más fácil a mí la plataforma Tecnis la vengo usando desde hace muchísimos años realmente me gusta eh lo primero que me sedujo de los Tecnis monofocales era el borde cuadrado o sea para empezar después es material es acrílico hidrofóbico que no tiene Glycerin yo no tengo un lente de estos que haya tenido algún tipo de opacificación y hace muchos años que lo venimos poniendo después lo que dijo Lupita o sea todo lo que sea tecnología en pos de mejor calidad visual bienvenido sea este a corrección de aberración cromática eh rango extendido o sea no tiene mucha tecnología dentro de la plataforma realmente por eso como dije antes lo estoy eligiendo para colocar en pacientes jóvenes que son los más difíciles de satisfacer porque el cristalino de ellos está sano todavía exacto entonces la verdad estoy teniendo muy muy buenos resultados y estoy muy contento eh Eduardo Rodrio Rodrio ¿J Physi jóvenes de 60? Déjame Leute, ¿o joven people? Sí a verlu decimos yo soy un joven de 50 skype que tengo que tengo presbicia acá están mis antojes de lejos tengo diez decimos yo daría cualquier cosa por no usar más anteocos E eu acho que vou ser um paciente de cirurgia precoce, vou operar antes de que eu deixe de ver e demais, porque realmente, como disse um de meus maestos, eu quero ver bem agora, eu quero ver bem para ir a pescar e atar as moscas e os nudos, quero ver bem para ir a nadar, quero ver bem hoje. Bom, ojalá podamos chegar a a solución perfecta para todos os pacientes. Vamos en vías de con estas lentes. Oye, Gerardo, preguntaba, ni perdón interrumpir, en la sesión pasada, hacía una pregunta de que tú usas antibiótico intracamerular, y la pregunta era, ¿qué antibiótico utilizas? Moxifloxacina, que está libre de conservantes para el ojo. Bueno, que es lo que... Y así, oye, tú que tienes unos volúmenes tan grandes, ¿has notado una diferencia en cuando no lo usabas a cuando lo usas? A ver, es entrar en un tema grande. A ver, la moxifloxacina en cámara anterior sirve solamente hasta que el paciente llegue a la casa. ¿Está bien? O sea, eso del dropless, para mí, no existe, o no sirve. Ahí me va a estar escuchando el amigo Gehundes, que él es pro-dropless. Es un push de antibióticos para matar lo que pueda haber llegado hasta que el paciente llegue a su hogar y se empiece a poner las gotas. Es solamente eso. Que para eso me parece que sí que sirve. Claro, sobre todo... Sigue, Lupe, sigue. No, y yo creo que no es solo el antibiótico. Yo le agregaría, antes hablábamos del antibiótico, pero hay dos cosas fundamentales que hay que aumentar, que es el lubricante, y es parte de mi rutina, y el AINE posquirúrgico. Yo sí sigo creyendo que el AINE posquirúrgico sirve. No me topo con ese 12% de edema macular posquirúrgico en facos normales. Y la verdad es que me da tranquilidad. Me da tranquilidad dejarle el AINE seis semanas y se ha demostrado que sirve. Entonces, creo que hay que antibiótico, lubricante, esteroide y, muy importante, un AINE posquirúrgico, que para mí es de rutina. Yo estoy de acuerdo con Gerardo. Acuérdense que las cloroquinoronas funcionan, es concentración dependiente. Entonces, lo que tú quieres tener es una concentración altísima de antibiótico en un momento, pero el recambio del humor acuoso es muy rápido. Además, de la pérdida insensible, de pronto el microescape, la incisión que hace que se pierda y eso disminuye la efectividad. Estoy de acuerdo con Neto de la técnica de Lupe, de cómo manejaste la prefractura de Akaoshi de la forma clásica. Creo que es un instrumento ideal para los cirujanos contemporáneos. Lupe, otra pregunta para ti y esta tiene que ver con la combinación de las curvas de desenfoque del ente Synergy. Nos hablas un poco de eso. ¿Cómo lo has percibido? O sea, lo que tiene el Synergy es que es la fusión de dos plataformas. Entonces, tenemos que partir de que es una plataforma Edof, de foco prolongado, y es una plataforma difractiva, como un multifocal o trifocal. Entonces, a la hora que fusionan estas dos plataformas, ¿qué es lo que pasa? Que no tienes ninguna pérdida de enfoque en el trans entre distancia lejana, intermedia y cercana que otros lentes sí nos dan. Nos dan una pequeña caída, sobre todo en la intermedia, o estas mismas plataformas Edof que te daban bueno lejano, buen intermedio, pero no buen cercano. Entonces, al haber fusionado estas dos plataformas, creo que lo sabio de esto es que el foco se hace prolongado desde principio a fin, desde lejos hasta cerca, pero estamos hablando cerca de 30 centímetros, no cerca de un alemán que es 50 porque tiene el brazo extendido y grande, ¿no? Estamos hablando de latinos, de brazos cortos. Entonces, esa sería la curva de desenfoque que a mí me gusta, que no se pierde esta meseta intermedia, que es prolongado y que te permite que el paciente no sea tan dependiente de la luz, por un lado, y que la pupila no determine tanto cuánto entra o no entra de la luz para el foco, sino que es una curva continua. Ernesto, vos habías hablado con quien lo había diseñado el lente, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Y lo lindo es exactamente lo que tú dices, que es una combinación de las curvas de desenfoque, lo cual hace o busca lo que podemos llamar como el santo grial de los lentes intraoculares y es que tengas una visión natural en el cual continúa como la visión de los jóvenes de 40 años. 38 para abajo, ¿no? Entonces, creo que eso es. Ustedes dos que son realmente pioneros en América Latina y que tienen acceso a todas estas tecnologías antes que todo el mundo, hay una pregunta de Ángel Pineda en YouTube de si han tenido la oportunidad de la lente sinergitórico, si ya está disponible, si han tenido acceso o todavía no. No, no, llegué hasta el precargado. Nosotros estamos iniciando con la plataforma Synergy y la verdad es que emocionados de que llegue Leihams, que creo que no es el tema ahorita, pero que es otra gran plataforma que nos va a abrir una gran posibilidad de implantes para pacientes con otras patologías. Bueno, quiero agradecerles porque ya por tiempo creo que tenemos que pasar la siguiente cirugía. Quiero agradecerles obviamente los comentarios y la participación y las cirugías tan diestras que han hecho que realmente son impactantes. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces a la quinta cirugía que es la cirugía de FACO en cataratadura. Seguimos. Gracias. Gracias. Hola, Alexandre, boa noite. Hola, Alexandre, buenas noches. Vamos iniciar aqui uma catarata dura. É a técnica que eu uso. Não fazemos muita catarata dura no consultório. A gente opera muito e a gente tem bastante catarata dura, e às vezes algumas aparecem aqui. Sempre tenho medo de cirurgias extras. Tenho medo de hemorragia, e até agora tudo sai bem. Vou demonstrar, não é a catarata que eu gostaria, mas é difícil encontrar uma catarata muito dura. E eu fiz algumas cirurgias, e sai bem com o que vamos fazer agora. Podes mostrar o caso clínico? Eu acho que o pessoal vai... Eu acho que... Descrito do caso? Então... Então, temos uma paciente de sexo feminino, 69 anos, ela é jubilada, em uso de nanopril. É uma paciente com diabetes e hipertensão arterial, ela tinha uma dificuldade visual de contas dedos, no primeiro olho eu já fiz, é o segundo, é uma catarata de três para quatro cruzes, com a capsular de três cruzes, é mais isso mesmo, não há nenhuma alteração de onda de ojo, a pressão é de 14 milímetros, e a retina está tudo bem. O contagem das células está bom, e a topografia ok. Mirar-se à la luz. O contagem das células está bom, e a topografia ok. Alexandre, queres falar um pouco sobre os parâmetros? que utilizas nessas cataratas duras, se faz uma perforação no aparelho? Isso vai depender muito do faco que estou usando. Este é um signator, que tem um parâmetro de 30 a 33 de ultrassonido. um parâmetro muito... Como eu faço o pré-slice? Como eu faço o pré-slice? Eu faço uma hidrodissecção, levanto um pouquinho a cápsula. e tento despegar o máximo da corteza? Alexandre, esta dica que disse, eu também acho que é muito importante para os cirurgãos que às vezes não estão acostumados a uma catarata muito dura. Como você disse, não é frequente encontrar cataratas duras. Então, o fato de fazer uma rex maior, tem suas vantagens e suas desventagens. Mas tentando sempre evitar a pior, a probabilidade, a pior hipótese. Então assim, operar uma catarata dura com uma caps hex pequena, necessitas de muita experiência. Esta dica que disse, ocasionalmente, em casos de catarata muito duras, fazer uma rex grande é uma boa sugestão. Eu tento expirar o máximo aqui, a corteza, antes de iniciar. Vou rodando, girando a catarata, de um lado para o outro, para tentar soltar a corteza e sobrar o mínimo possível de corteza para tirar depois. Vou rodar do lado, rodar para o outro. Eu giro para um lado, para o outro. Vou pegar na periferia aqui. Mientras suelto, agarro a periferia. Terminou aqui. E terminou aqui. Coloco mais visco. Coloco mais visco. Eu acho que o neto Rosatelli mudou. A cirurgia do mundo inteiro com isso que inventou. Para que tenhamos menos corteza para respirar. Eu faço o pré. Hago o pré. Uma dica legal que eu também... Uma dica muito boa que eu também faço pré-slides de rotina. O que está mostrando muito bem é o que eu fiz o primeiro pré-slide e deixei o gancho esquerdo parado. Isso facilita muito. Se tenta entrar depois com o gancho, é um pouco mais complicado. Então, ele o fez... Ele rompiu os dois núcleos e deixou a esquerda o gancho. Isso facilita bastante. O que eu faço aqui... Claro, nas cataratas mais duras... Essa aqui ela soltou um pouco. Esta soltou um pouco. Eu a deito... e faço a placa posterior. Nesta, não houve a necessidade. Não consegui ensinar o que eu queria. Geralmente, eu tomo... Deito o núcleo e faço o pré-slide na fase posterior também. Alexandre, mesmo aquelas mudanças... Você conseguiu o pré-slide? Sim. Sim. Incluso tenho uma gravada que você consegue visualizar bem. Que eu faço o pré-slide seguindo a mesma linha do pré-slide anterior. Você acaba fazendo fracturas... E conseguimos fazer fracturas com muita facilidade. E gastando pouca tração. É o mesmo... Acho que o sistema do túnel... Me parece que é o mesmo sistema do túnel, mas usamos o pré-slide. Antes de fazer o túnel na fase posterior e depois virar. Sem dúvida, eu acho que é um ponto fundamental em cataratas duras... Que tens a certeza de que rompeste a catarata posterior. Então, com esse tipo de técnica, de estratégia, consigues, por suposto... O acesso à placa posterior. Quando fazes o tombo, queda óptimo. Essa catarata que não era... Desafortunadamente, essa catarata não era tão dura como eu gostaria. E não consegui mostrar a técnica que eu gostaria de verdade. Mas eu tenho um vídeo da outra catarata que posso passar, Luiz. Mas você sabe que o importante são os fundamentos. Então, eu vendo por aqui, para mim, o valioso são os detalhes dos fundamentos. Porque os fundamentos são os que fazem a diferença. Então, claro que tivemos uma boa ideia de como faz as suas manobras. E aqui você vê que já... E aqui você vê que já... Quase nada de... Quase nada de... Cortex aqui, ó. De cortex aqui, ó. Alexandre... Eu vi que você... Eu vi que você giraste bastante o núcleo do início, para aspirar tudo o que envolve o núcleo. Eu já imaginava que ibas a fazer isso, porque eu te conheço e como operas. Então, nessa questão do conceito que eu estava dizendo, normalmente, quem vai para uma catarata dudo, vamos deixar tudo atrás protegêndola. Nessa técnica, se não sai o que está ao redor da catarata, você consegue fazer isso justamente para fazer a ruptura posterior. Eu consegui... Isso. Eu toco para que eu consiga girá-la com mais facilidade, para que fique mais solta, para que possa deitar-la. É muito mais fácil. E outra coisa também, se não retiras a corteza do núcleo anterior, quando começas a fazer o press light, isso começa a subir e começa a estorbar um pouco. Isso sim, isso passa. Obrigada. Aproveitando enquanto estão arreglando as coisas aí, o tamanho da Rex é muito importante porque, além da dificuldade do trabalho da captura dos pedazos de núcleo, você previne um rasgo radial da cápsula, que é algo grave em um caso desses. Então essa dica de Rex grande é muito importante. Rex, pequena catarata dura, é muito sofrimento. Tchau. 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 Eu acho que já está chegando o finalzinho da cirurgia. Eu acho que estamos no final da cirurgia. Eu gostaria de começar a discussão. Beleza. Saber se... Em alguns desses casos, como fariam? Eu acho que o Milton já comentou. Então, em alguns desses casos, vocês preferem uma... Eu acho que temos um aspecto bastante marcante com relação à catarata dura. Eu costumo dizer que é um combo do McDonald's. Quando ganamos uma catarata dura, não é somente ela. Vem com a órbita funda, pacientes mais velhos. Este é um conjunto de fatores. E o principal fator de extra capsular para cataratas duras são fragilidades. É para que o cirurgiano tenha a tranquilidade de terminar a cirurgia de facos sem ter algum problema durante ela. É um aspecto muito significativo. E provavelmente o outro é a condição do endotelio. Se está comprometido, é para ser uma extracapsular. Realmente mudou minha visão com respeito à catarata dura. Quero que Milton e Fabricio comentem um pouco sobre isso. Particularmente, eu penso que catarata dura não é catarata dura. A resposta é dicotômica. Pode fazer ou não. Não depende da catarata, mas do cirurgiano. É uma coisa algo um pouco mais avançada, mais avançada. Por outro lado, só para complementar, cirurgia de catarata dura. Debes ter muita experiência, dominar todo o equipe, todas as técnicas. E me parece que é um capítulo para discussão. Mas quero aproveitar a oportunidade e falar sobre Neto, que está trabalhando com cirurgias de pequenas incisiones. Está coordenando grupos de interesses no Brasil. E é fantástico, se você quiser mencionar algo. Sem dúvida, obrigado, Milton. Mas antes, queria dizer-lhe Felicitaciones, Alexandre. Foi uma excelente cirurgia. Nós dissemos sobre cirurgia em vivo. E quando vemos a cirurgia que parece fácil, é porque o cirurgiano é muito bom. Felicitaciones, Alexandre. Muito obrigado, muito obrigado, Neto. Vemos a sua experiência e a sua técnica aí. Você comentou que não conseguiste mostrar o que queríamos, mas vimos muito e realmente a execução do Press Light foi muito boa. É uma técnica que teve seu momento antigo, e hoje em dia os jovens não pensam nisso. Mas as técnicas de pre-factura têm muitas vantagens com relação à ejecução de a posterior, para minimizar a ultrassom. Têm muitas vantagens realmente. Porque não está usando ultrassom, nem vacuos, nem nada. Felicitaciones. Muito obrigado. 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 Muito obrigado, Milton. Muito obrigado. Obrigado. O que é a catarata dura que encontramos em YAMI? O uso do pre-slice? O uso do pre-slice me parece que é fundamental, porque temos o hábito de manipulação com as duas mãos, que conseguimos tirar a corteza de atrás com o pre-slice. Na catarata dura, me parece que o pre-slice é o que devemos usar. E a rex? Porque se não o faz, não conseguimos. E com o pre-slice temos que buscar e trair para a cama inferior. Também. Outra dica importante que se passou na cirurgia. Tens que levantar um pouco e levar-la para o lado, porque temos que avisar isso para as pessoas que estão começando. A catarata dura tem um núcleo muito grande e, às vezes, a faz com muita força, sem ter uma via de escape. E isso pode acabar explodindo a cápsula posterior. Então, é uma dica importante para esse tipo de catarata. Muito bem dito. Eu ia falar sobre isso. Muitos contraindican a hidrodissecção em cataratas duras, mas pode ser feita. Como com o cuidado que comentaste. É uma indicação cirúrgica. Mas não é uma hidrodissecção de maneira rigorosa. Eu concordo com Alexandre. sobre o press light também. Eu uso de rotina, só o faço um pouco diferente. Porque a dificuldade com esta catarata é a parte posterior. A estratégia que utilizas é echarla. Eu faço uma panela central, bem profunda, quase chegando ao núcleo posterior. E o gancho da mão esquerda, o deixo parado ao meio, bem perto da cápsula. E o vou rompendo com a mão direita. Então, este espaço que abrimos com o suco, com esta olla, nos permite chegar bem próximo à placa e ter a ruptura completa dela. É só uma estratégia diferente e um gosto pessoal. Também uso o press light. Neto, você tem algumas cirúrgias suas de catarata dura que podem passar? Sim, eu tenho utilizado umas técnicas que aprendi em Índia. Em meus casos, mudaram minha rotina. Eu tenho muitas cataratas duras. Tenho uma média de 10 a 15 por dia. E realmente, o Shumar Shope é uma técnica muito fácil de aprender. E talvez... Eu usei muito press light. Toda a uso. E eu acho que há uma pergunta aqui, que eu vou comentar. Foi perguntado, que técnica é melhor? O Double Shop ou o Sumar Shop? Ou o Faco Shop? Ou Slice? Em minha opinião, eu acho que o cirúrgiano tem que estar... Tem que utilizar a catarata dura. A técnica que está habituada, e é fundamental que aprenda outras técnicas. Porque em alguns casos, uma de essas se sobresale. Claro, que se tivéssemos uma técnica para catarata dura que resolva todos os problemas e seja fácil, a usaríamos. Então, em medicina, temos muitas opções. Porque tem várias que funcionam e não tem uma que funcionam. E não tem uma que é claramente superior. Então, uma dica para os jovens, não podemos estar satisfeitos com o que sabemos. Temos que aprender outras técnicas, e há muitas técnicas. E isso não significa que não devemos aprender. Temos que insistir, e em determinados momentos, você vai usar as técnicas. E as vas a misturar as técnicas durante uma cirurgia. Temos sempre que ter um plano B. Eu não sei o que Milton utiliza mais para cataratas duras, nem Fabricio, mas eu acho que é importante ter isso como arma para usá-las. Porque são técnicas que salvam a nossa pele e nos dão muita experiência. Temos um vídeo aqui, de uma cirurgia sua, vamos passar-la. Desafortunadamente, não podemos comentar durante o vídeo, mas são dois ou três minutos, vamos ver-lo e depois abrimos uma discussão. Obrigado. 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 a qual é a caneta de faco, a ponta de faco que anda e não o chopper, né? Depois eu mostrei a importância da fratura completa e agora o que estou mostrando, sim, é o trabalho completa e o trabalho em conjunto com o chopper e a ponta. O chopper protege o orden do segmento interior e é importante ter o controle e a emulsificação. É eficiente o uso da ultrasona na ordem correta e para minimizar o uso da ultrasona. Nesse caso, o último pedaço, tem que ter muito cuidado com o chopper porque há muitos cirurgãos que preferem diminuir os parâmetros de fluídica. Desculpe, o audio estava fora. É mais para reforçar os conceitos que a Alejandra disse e a minha dica é que para os jovens, os cirurgãos iniciantes, é não conseguir a fractura e é essencial, na minha opinião, que consigas assegurar a fractura incompleta desse fragmento antes de prosseguir como a Alexandre disse. O rompes e depois o atacas ao fragmento. Se falhas, podes voltar e fazer o acesso por outro lado do fragmento. E isso facilita muito. Foi só para mostrar alguns pontos importantes da catarata artura. Este chopper que estávamos usando parece que é um pouco mais largo. Tinha dois milímetros e meio. É idêntico ao Dodit para fazer o presslite. E eu aprendi o presslite. Eu fazia por muito tempo como rotina e me quedé com esse chopper. Eu acho que a fractura horizontal, o chopper horizontal, tem vantagens muito grandes em relação ao chopper vertical. O horizontal e o vertical, por ser largo, é mais seguro. Eu cheguei a esse tamanho. Alguns vão pensar que esse é exagerado. Normalmente é utilizado um milímetro, um milímetro e meio. Eu não sei se o do Alexandre tinha dois milímetros. Mas com esse chopper conseguimos abraçar bem o Equador e ver que os núcleos duros não se escapen e que a fractura quede completa. Eu tento mostrar o detalhe do chopper, do Submarine Shop. A noção é inversa. Tu agarras o chopper e caminas com o bolígrafo. E o fazes bem fundo. É diferente do que fazes com o faco-shop, que traes e aí na nossa, o bolígrafo camina. É muito fácil para um iniciante que o faça. Só a primeira factura que tem sua particularidade. Eu ainda acho que... Toda me parece que os fundamentos são muito importantes. Se vemos a cirurgia de Neto, a catarata muito dura. Ele usa... Ele usa... Ele usa uma ponta de 45 graus. A pesar de que sempre usa a ponta de 45 graus. Esta ponta na catarata muito dura faz diferença. E é uma ponta que deve ter bastante prática. E algo que eu gostaria de dizer, que também sou muito adepto como Neto, que muda tudo. Eu gosto muito de mudar... Me gosto de mudar técnicas, mudar equipos. Quando começamos a ficarmos bons nisso, é hora de mudar, sair da sua zona de confort. E como o bom do joguete é mudar as técnicas. E algo que eu gostaria de dizer é que, hace pouco, tive o placer de assistir algumas cirurgias de Neto em vivo. Não paguei congresso nem nada. Não paguei nenhum congresso. E tive um professor muito bom. Ver ele operando, ver suas cirurgias é muito bom. Mas é algo muito diferente estar perto dele durante as cirurgias. Aprender sempre. Obrigado, Milton. Pessoal, aí está convidado. Estão convidados. É um prazer recebê-los e mudar experiências, Milton. Eu aprendi muito com vocês também. Foi muito bom. E me encanta receber as pessoas no quirófano. É só entrar em contato e acertarmos. Me parece que um conceito inicial, uma pergunta que temos, é sobre fazer ou não o facto. Hoje o equipe é suficiente para que façam? E esta questão da cápsula Rex é justamente o que faz que pensamos em utilizar equipos para fazer faco e não a cápsula Rex. A questão de como está definir essa primeira questão. É fundamental para definir a primeira questão. Se faz uma Rex pequena, pode transformar algo que não existia no próprio procedimento. Com uma Rex pequena, vamos traumatizar mais a zona. A ideia é esta. Faco com cápsula Rex ampla e movimentos suaves. A maneira de como partir, a maneira de como você vai conquistar os pedaços desta catarata. Maria, se é acortado o áudio. Acho que travou o Fabrício. Acho que travou o Fabrício. Vamos deixar o Fabrício que termine, vamos ver se entra novamente e vamos chamar a outra cirurgia. Talvez o Alexandre queira fazer considerações finales. Acho que já disse tudo. Já disse tudo. Na verdade, eu tive que fazer esta cirurgia, fazer este movimento e uma cirurgia sua e comecei a fazer e é espetacular. Agora é muito tempo. Você solta toda a corteça e precisa limpar muitas vezes. Então, assim, é espetacular. É espetacular. E comecei a fazer e me gostou muito. Sem dúvida, eu acho que não somente o tempo, se ganha bastante. Mas sabemos que para os cirurgianos, a ruptura da cápsula passa a maioria das vezes aspirando a corteça. Temos que evitar e soltar um pouco a corteça com uma manobra porque isso nos ajuda bastante. Te estávamos esperando, Fabrício. Então, os eventos presenciais não caem na internet. Na internet não é um problema, mas aqui tive um problema com a internet. Não lembro onde paramos a conversa. Eu falei da rex, porque é ampla, mas você tem... Mas eu disse sobre a rex que deve ser amplia. A rex que deve ser amplia. A rex que deve ser amplia. Algo que deveria haver aparecido hace 10 anos, não agora. Mas as técnicas com... As técnicas com a ticação? o nudo, já o temos a um certo tempo, eram sempre artesanais, e o fazíamos com um hilo, um hilo de acero, um mais fino, o Mi, mas exigia uma manufatura, o Malupi não, uma restrição que tenho no Malupi, que me parece um pouco malo, quando faz a sua actuação, normalmente se cae o núcleo, porque é recolhido e você tem que sacar, então eu acho que, vamos dizer assim, se tens uma técnica e está acostumbrado com essa, na fractura não, em um núcleo grande que tem uma ruptura, um rasgo radial na cápsula e estás com medo de fazer manobras mais intensas com a faco, tu entras com uma lupefatura e ahorras tempo na faco, e aí terminas a cirurgia com faco, o que não conseguiria, então são coisas boas, nosso problema é que muitos dispositivos, a maioria são descartáveis e eu trabalho no serviço público e é muito difícil, não sei. Eu sei o modelo indiano que era esterilizável, por por isso, o que tiraram do mercado. Então, eu vou acrescentar algo na catarata dura, que talvez alguém já tenha feito, em alguns casos de cataratas mais duras, que existe a questão de fazer a cápsula Rex e posso não fazer o overlex, mas há a vantagem de fazer uma cápsula Rex com overlex. Há alguns casos que eu faço uma Rex oval, então tenho o melhor dos dois mundos, tenho uma cápsula Rex grande e depois quando vou colocar os lentes, as duas partes vão fazer o overlex. Também é uma ideia. É uma estratégia muito boa, Milton. Só para finalizar, eu usei muito tempo, e às vezes a utilizo o Ultra Chopper, que é uma punta especial da Alcon, lançada em 2016, que foi enfrentada em Colômbia. Toda a tenho. Eu recebi duas de Alcon quando lançaram no Brasil, e são as duas que eu tenho e têm 15 anos. Mas se tivesse que escolher uma catarata mais dura, a única técnica que eu utilizaria com Faco é Ultra Chopper, com contra pressão. Eu la rompo com qualquer outra. É muito trabalhoso, tem que colocar o bolígrafo, tarda muito, tem uma curva de aprendizagem, ainda que eu uso. Em casos que estão muito difíceis, eu uso. A Alcon continua no mercado, porque o interesse era mínimo. A Alcon continua no mercado, porque o interesse era mínimo. em meu canal de YouTube, tem vídeo dele. Ele ficou para curiosidade, porque não existe mais. Eu guardo com muito carinho e tenho apenas duas. Eu tenho um medo muito grande. Porque eu não sabia a profundidade. Eu tinha muito medo. Mas você pode usar ele de pé, porque ele tem 2.75 milímetros, então você tem espaço. Claro que você não vai ao fundo, mas é muito bom, é muito chévere. É a vengança do cirurgião contra a catarata dura. É como se tivesse um cuchinho muito grande. É muito satisfatório. Há coisas que creio nas mãos do Neto. Eu não creio nas mãos. A última cirurgia já está aguardando para começar. Vou parabenizá-te Alexandre. Foi muito elegante e muito obrigado a todos. Tchau. 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 Boas noites, muito obrigado pela convidência, é um prazer estar aqui. Felicidades pelo evento, está muito lindo. Olá, boa noite Neto. Boas noites a todos. É um honro estar aqui outra vez em Grand Hout. Eu me sinto como se estivesse em casa aqui, ao lado de pessoas, de profissionais muito bons. Milton é muito bom, é um bom cirurgião de catarata. Eu procuro no Google. E para quem não sabe, Neto e eu somos conterrâneos. Neto hoje é cirurgião do mundo, né Neto? É interessante que eu herde muitas coisas de Neto. E aquela espontaneidade. E a espontaneidade de ele. Ele chega e me diz que gostava mesmo do Dr. Rosatelli. Ele chega e me diz que gostava do Dr. Rosatelli. E o Sérgio, né? O Sérgio tem um comentário. E o Sérgio é muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Boas noites. Pode falar aqui? Vai apresentar o caso? Claro, claro. Podemos começar? Eu não sei o caso também. Conheço o paciente, lógico. Eu conheço o paciente. Eu vou apresentar o sexto caso. É um caso muito bom. É de uma paciente de sexo feminino. Tinha 30 anos. É nutricionista. Tinha síndrome de Marfan, sem antecedentes familiares. Ela tem o direito 20-200. Ela tem o direito 20-200. E na esquerda 20-30 parcial. Tem um estagmo. Tem um estagmo. Cornea clara. Iridodonese. E a parte do mapeamento. E a parte do mapeamento fisiológica, sem alterações. O package. Tem que ir para o caso. A parte do mapeamento fisiológica. Tinha um pouco pre-morfismo sem outra disorders. Outros males? Anteriormente, ela tem esta área inferior. Se não me deu um mapa, é um mapa, mas não estou conseguindo ler. Ela fez uma biometria com Master 700. Vamos lá, né? Vamos começar. Todos sabemos que eu tenho uma relação de amor com este lente. O lente que vamos colocar aqui é o tizã. Só para contextualizar. Ian Horst, holandês, desenvolveu este lente na década de 70. E era uma época que não sabia ainda onde era o melhor lugar para colocar o lente. Foi desenhada originalmente para colocar delante da pupila. E na década de 80 se tornou-se em uma lente de corrigir a biopropia. É um lente de 5 milímetros. Vamos marcar 5 milímetros na corrigir, que é por onde vamos fazer a incisão principal. Também vou marcar aqui. Não é necessidade. Não é necessidade. Às 3 e 9 horas. Às 3 e 9 horas, que é por onde vou guiar-me para fazer a fixação. Ele já tem a pupila um pouco excêntrica, mas queremos manter o lente no centro do ojo, não necessariamente no centro da pupila. Vamos começar com a incisão de 5 milímetros. Vamos começar com a 2,75, depois ampliamos. Tentando tonelizar um pouquinho. Bom, agora vou colocar visco, mas não demais. Agora vou colocar visco, mas não demasiado. Não quero que ele vá para a camara posterior. Só para que mantemos esta camara de uma maneira boa. Como artesano fácico, não necessitamos visco na camara. Acho que é o suficiente. Diferente do paciente fácico, a corrigir a miopia, aqui já fazemos 2 parasínteses, às 10 horas e às 2 horas. Agora vamos fazer a parasínteses, às 3 horas e às 9 horas. Que é onde vamos enganchar o lente. Miren que é um olho pouco tenso. Ela tem marfã. Notamos que, de verdade, já tem uma esclera distensiva. Vamos ampliar a incisão. Vamos ampliar para 5 milímetros. Por favor, corrigir a centralização, por favor, gente. Por favor, corrigir a centralização. Nos emocionamos e olvidamos este detalhe. Vamos ampliar para 5 milímetros. Ela é uma lente PMMA, tá bom, gente? Ela vai entrar inteira, tá? Vou tirar um pouquinho o microscópio aqui para mostrar para vocês... Vou quitar um pouco o microscópio para mostrar-lhes o lente. Essa aqui é a nossa lente, tá? Aqui temos o lente. Os que estão familiarizados com a cortisã, vão ver que não é muito diferente da cortisã fácil. Quando colocamos as duas, um ao lado do outro, notamos a diferença, mas não é muito grande. Me gusta colocá-la no inserção. Me gusta colocá-la no inserção. Me gusta colocá-la no inserção. Como é uma lente rígida, não precisamos colocá-la no inserção. Mas eu gosto de colocá-la no inserção. Me gusta colocá-la aqui para que ele já não escape. Agora que está dentro do inyector, vamos colocar um pouco de visco para que entre melhor. E seguimos. Vou colocar um pouco mais de visco para que mejore minha visualização e de todos que estão assistindo. Bom, aqui, deixa eu mostrar o detalhe dessa lente. Deixe-me mostrar o detalhe do lente. É uma lente côncava, convexa. É uma lente côncava, convexa. Eu não vou inserir ela ainda. Todaí não vou colocar ela. Essa é a posição que eu quero mostrar para vocês. Esta é a posição que eu quero mostrar para vocês. Então ela é uma lente côncava, convexa. Se fosse colocá-la na posição frente da pupila, e se fosse colocá-la na posição frente da pupila, não usamos a biometria. Não usamos o cálculo facial do ojo. Temos uma fórmula matemática, muito complexa, mas funciona muito bem. Mas quando usamos a medida da câmera anterior e a refluxão, aqui não. Na artesã doble face, funciona como qualquer outra lente ocular. Para esta biometria, ele já tem uma constante A e um fator cirujano. Quando ponemos recto, cambia tudo. Cambia SF, PCA. E agora, em verdade, não vamos usar ela assim. Vamos mudar. Me gusta agarrar ela aqui para que ela já não se escapa. E agora vamos colocá-la nesta posição. Agora vamos colocá-la nesta posição. A vez de como ela deveria entrar. Ao contrário, quando faz uma surpresa de miopia. Agora está na posição que queremos. Com a concavidade voltada para cima. Com a concavidade, hacia arriba. Ao contrário do que foi originalmente desenhada. É uma indicação, sim? A ver se ela já entra por uma incisão. Está um pouco estreita. Vamos de novo. Não vamos forçar, porque só temos isto. Eu posso dizer que a grande limitação desta lente... Eu posso dizer que a grande limitação desta lente... é o custo. Toda ainda tem um custo proibitivo para a realidade brasileira. Não é barato na Europa. E no Brasil é muito caro. Agora sim. Então, vamos colocar a posição que deve estar. A posição que queremos é esta. Um pouco mais de risco. Um pouco mais de risco. Já que esta paciente é um arfan. Ela tem uma câmera bastante... Esta paciente é um arfan. Ela tem uma câmera bastante ampla. Tinha uma câmera bastante ampla. Bom, agora vou fazer uma sutura aqui. Agora vou fazer uma sutura aqui. Ela não perdeu muita câmera quando estiver manipulando. Vou colocar um pouco mais aqui para que entre a pinça e depois a quito. Vou fazer algo mais elegante por conta da cirurgia. Mas a ideia é só não perder muita câmera quando estou manipulando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. O Gleilton, qual seria o tamanho bom de pupila para fazer? Que seria mais fácil para poder lidar com o cristalino? Não, pelo contrário. Na verdade, como você vai ver... Ao contrário, vai ver que tenho que apoiá-lo. Dilatar a pupila não seria bom. Talvez este tamanho este é um pouco maior do que me gusta. Este tamanho está ótimo. Como uns 13 milímetros de pupila seria bom. Sim, seria o suficiente. Este paciente não teve a pupila dilatada antes da cirurgia. Se está muito dilatada, não conseguimos fazer algo bom. A ideia é... O nome desta técnica é Dark Side of the Moon. Eu vou agarrar por a vía anterior. De cima para baixo. E vou prender-la desde arriba até abaixo. Por exemplo, no anel ou no neck. Esta é uma pinça invertida. Pode ser qualquer... Equipo que não vai herir a íris. A ideia é algo que eu possa abaixar. Vamos tentar agarrar a íris dentro sem danificá-la. Vamos tentar agarrá-la. Tens experiência em utilizar o vaco fix? Sim, sim, mas aqui penso que não é necessário. Você gosta de agarrar a loteira? Você gosta de agarrar? Ele é muito interessante. Eu acho que para quem está começando é interessante. Depois que você tem um pouco de prática, não me parece interessante. Me estorba um pouco. Um ojo bastante blando. Um pouco mais de visco. Olha que o olho do marfão é bem mole. Olha que o olho do marfão é muito blando. Não quero colocar muito de visco para não empurrar o esfínter. Vou tentar apresentá-la melhor com a minha equipe. A ideia é pegá-la mais ou menos no centro. A ideia é agarrá-la por o centro. E agora vou colocá-la por debaixo da íris. E agora vou colocá-la debaixo da íris. Aqui entra o Dark Sardin of the Moon, porque de verdade não veu nada. Este lado já está listo. Vou tentar melhorar a visão. Conseguimos ver onde agarramos. Ele já desaparece. Um pouco mais de visco aqui para salvar o endotelio. Um pouco mais de visco aqui para salvar o endotelio. Então deste lado já foi. Este lado está listo. E agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. E agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. E agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, por um breve instante. Agora gera um pouco de estresse, porque por um pequeno instante este lente queda dependente só da minha pinça. Então vou entrar por aqui. Vou entrar por aqui. Vou puxar um pouco. Necesito tirar um pouco. Agora ela está segura apenas. Agora ela está sujeita só na minha mão. Eu vou sentir também ela aqui. Vou senti-la aqui. E está feito. Muito bom. É uma técnica muito elegante. Rápida. Vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Vou tentar aumentar um pouco. Olha só. Olha que está presa aqui e aqui. E queda muito perto da minha pinça. Mas, recordem que ela cambiamos. Sua posição é ao contrário. Não vou usar nada aqui. Não é necessário. Só vou tirar o bisco. Vou chequear se é... Como já he dito, não é bitectomizada. É um carbacol, Cris. E vou fechar um pouquinho mais a pupila só para realmente... E eu vou cerrar um pouquinho a pupila só para realmente... E eu vou cerrar um pouquinho a pupila só para chequear se há bisco. De entrar aqui com vitreófago nem nada assim. A não ser que eu tenha um motivo muito grande para fazer isso. Está bom? É o carbacol. Já tirei um pouquinho do bisco. Podemos poner um pouquinho de carbacol. Quero cerrar a pupila para que tenha certeza que não há vitreófago. Aparentemente não tem, viu? Por o que eu vejo, não há. Dá uma olhadinha aqui. Aparentemente nada de vitreófago. Não vejo nada cá. Aqui, gente, entendam. Aqui, há duas coisas. Esta não é a posição que a lente vai ficar. Esta não é a posição que a lente vai ficar. Al final, quando vamos olhar no post-operatório, estas doblas vão desaparecer e quedam no post-operatório da íris. Esta posição é só para chequear se há algo vitreófago. Não há nada. Bom. Vou limpar mais um pouquinho aqui para tirar todo o bisco. Vou limpar para tirar todo o bisco. Tem uma técnica de estímulo. Mas como veem, é muito rápido. Não, pode ir. Vamos conversar agora. Passou estresse. O estresse já se foi. Só para emendar aqui, as pessoas do YouTube estão dizendo, é um proveito que estão usando da lente. Este microscópio é sensacional. Vou fazer um pouco de propaganda. Este aparato é fantástico. Vou cerrar com um ponto em X. Vou tirar este primeiro que fiz. Vou colocar uma burbuja de ar aqui. Para quem não sabe, o proveito tem um sistema de abertura. Como se fosse um diafragma monocular diferente da outra, do ojo direito ou da esquerda. Um pouco menor, o outro maior. Tem uma profundidade de foco maravilhosa. Tem uma profundidade de foco maravilhosa. Ele também faz alguns chistes, faz café. A paciente tem uma erectomia periférica. Mas você faria. Se não tiver, o que faria nesse momento? Sem dúvida nenhuma. É bom destacar as lentes da família artizã, todos eles, que tenham o côncavo convexo para sair da pupila. Nunca deve fazer essa lente sem hiderectomia periférica. Ele já tem porque ele saiu o cristalino, que é uma paciente Marfa. Mas se ela não tivesse, nós faríamos uma com Iagmo. Mas seguro que o faríamos. Parabéns pela cirurgia. Posso fazer alguma coisa? Para a cirurgia, posso fazer alguns comentários? Por suposto, sim. Porque eu sei que tens muita experiência nisso. Assim como você também sou fan de... há muitos anos esta plataforma. Tanto para a facia como para pacientes fáceis. E como dixiste, sei que com isso é há 50 anos. Eu sou para a facia na década de 70. Claro, eles mudaram o nome. Eles mudaram o nome. Mas a tradução do inglês não iria ficar muito boa. E agora ficou artiflexo. Mas é uma pena que não tenha a flexível para a hipermetropia. E mupis, menos de 14 ou 15. A artisã, como dixiste, para a facia temos que fazer um pouco maior. Não há tantos problemas. Eu queria comentar que eu prefiro muito mais para pacientes afásicos, a artisã, que qualquer técnica de artisã. Porque é uma técnica menos traumática e mais fácil. E a marfã tem um risco de descolamento. Então, a fixação escolar aumenta esse risco de descolamento de retina. Ela preenche muito bem esse espaço. Como tu dixiste, o problema dessa lente é o custo, que é muito alto. É mais alto que o de três doble. A questão financeira. Mas, a questão financeira, ela só tem vantagens. É uma cirurgia muito rápida, de qualquer fixação, que tem menos complicações. Mas, agora, é uma cirurgia de cirurgia independente. Eu faço artisã desde 98, e artiflex também. São quase 500 olhos operados. E eu não vejo nenhuma vantagem em fazer a fixação posterior. Eu tenho vários pacientes afásicos que eu faço a anterior. E depois, eu gostaria que comentem. Eu acho que é uma técnica mais difícil de fazer a por dentro. E ser um cirurgião dependente, e ser uma cirurgia bem bonita, eu não tive nenhum problema de descompensação lateral. Bem, a anterior e preconizada. A lente foi fabricada para ser fixada delante da íris. Como tu dixiste, vamos às cegas e as fazemos posterior. E esses olhos geralmente têm câmaras profundas. E os olhos normalmente têm câmaras profundas. E eu normalmente tenho medo de fixar a anterior. Como foi comentado por Neto, a biectomia é fundamental. e se fazemos o puyagi antes, conseguimos fazer uma diectomia ou doctomia menor. Uma cirurgia que fica menor, não como a que foi feita na cirurgia, mas recordar que esses pacientes exigen diectomia. Têm que ter diectomia. Isso é muito importante. Eu uso para essas lentes que não são dobláveis, aquela pinça que se chama pico de pato, que conseguimos agarrar muito bem e é mais fácil que agarrar com outras pinças. A pico de pato funciona muito bem. Ou as duas lentes que fixamos na câmera anterior, como eu prefiro fazer, utilizar as próprias lentes de Artiflex. Duas lentes, uma à direita e à esquerda que agarramos por as astas e temos uma estabilidade muito boa para fixá-las na periferia. Eu também não gosto do back-off fixo. Não vejo nenhuma vantage. É só agregar custo e, a minha ver, é desnecessário. Estas são algumas das considerações que eu queria fazer. Felicitaciones por a cirurgia. e estou a ordem para perguntas. Mientras ele sai do quirófano, vamos ver um vídeo e retornamos. Parabéns, Gleilton. Parabéns, e mais uma vez. Parabéns, muito obrigado. Nos quedamos muito agradecidos por suas participações de vocês, impressionados com sua eficiência e sua expertise de todo o pessoal de todo o pessoal deste evento do ORP. Felicitaciones. que você comentou sobre a colocação sobre a colocação superiana. Você tem algum limite de profundidade da câmera superior que colocas como limite para utilizar essa técnica ou é raro? Não, não, não. Sim, eu tenho um limite de 3.0. Câmara menor há o risco maior. E o contagem de células também é importante em pacientes afásicos que há muitos anos já tiveram muitas perdas. Não sabemos quais foram as técnicas e os viscos elásticos usados. Então, não me gosto de colocar pacientes em 1.500 células. Mas me gosto muito esta lente que eu uso em pacientes post-transplante de corneos. Algunos pacientes têm um contagem mais baixo de 1.500 células e tudo sai bem. Para pacientes fáceicos, post-transplantes, eu considero a profundidade de câmara 3.0. O último comentário que eu gostaria de fazer antes de falar, é interessante que conseguimos fazer a colocação destes lentes antes da parafasia, incluso com pacientes que tiveram traumatismo de islas. Claro que se a iris é problemática, se não é atrófica, conseguimos. Mas se não é, conseguimos colocar lente de artesã parafasia sem a necessidade de fazer fixação escolar. O hecho de que a pupila estar irregular não impede o que podemos fazer. é muito interessante que, falando com o pessoal da Uptec, dijeron que na Europa eles venden mais artesã parafásico que parafásico. inclusive esta técnica a vi a primeira vez na Estica em Brasil nunca lhe havia visto. Se cortou o áudio. Gleilton, seu microfone desligue. Gleilton, seu microfone está apagado. Não te ouve. escuchamos? Usa o microfone de mão. Estava dizendo que esta lente é tão popular na Europa que hoje a Uptec la vende mais allá mais para a Fásico que para o Fásico. Então, hoje é a primeira opção para o cirurgião europeu. A Eteriana a vi na Estica e a vi a primeira vez allá e aprendi por vídeos. E les juro que é mais fácil que quando a miras. Mas conseguem sentir onde está onde está os ganchos. Não é tão peligroso como parece. Então, o posterior empecé a fazer em 2015 quando fui a Escar. Me pareció tão interessante porque foi muito rápido. A técnica foi a técnica utilizada era a de Acreus. Era uma técnica fantástica, mas 40 ou 50 minutos para fazer. Aqui vemos falando com os olhos blandos e é uma técnica muito fácil e reprodutiva. Não exige muito. Não usei a pinça própria. Usei um cisco invertido e foi muito fácil. Se não fosse muito caro. há algum movimento posterior? Que eu vi, não. Não fiz trabalho para meu retinólogo. Mas você optou para a fixação retro? Estava com um pouco de medo de fazer mas só visto em vídeos e comecei a fazer em Blufas que teníamos bastante experiência. mas depois que puse a primeira retinóloga é um caminho sem volta. Você olhando o post operadorio não que seja a parte mais importante que as garras desaparecem e a lente queda bem próxima à pupila. Quem não sabe que foi uma fixação de um artista não diz que é um pre operadorio de post operadorio de faco. É só por opção estética. É só por opção estética. Não por menores complicações. Não, menores complicações não, mas para afastar a endoteria. Nós que colocamos a arteflex, você tem mais experiência. Nós que colocamos a arteflex, sabemos que não temos visão arterial. Mas sempre há os puritanos que nos agarram e dizem odio essa lente, mas nunca a implantar. Só a odia. como esses menores que não gostam de brócolis mas nunca o comiam. Para esses estão na câmara posterior. E não tiveram mais distensão pigmentar? Bom, como te disse, essa garra do folheto anterior desaparece. Realmente não sei se há uma dispersão posterior. Interior não há. Ciclite não há. É um post-operatório muito tranquilo. que bom. Eu fiz recentemente um caso de artesã e vimos como implantes e queria discutir sobre o instrumento também. Era um paciente que já tinha artesã há muito tempo em boas condições mas começou com catarata e vamos fazer o faco e também tem que sacar o lente. E também no caso da catarata podemos discutir como sacar se alguém quer comentar algo. Você diz da biometria Milton? A técnica cirúrgica. para esplantar e fazer faco. A técnica para quitar o lente e fazer faco. Não, esplantar é ridículo. Desmontar é muito fácil, Milton. Tu haces a mesma garra na mesma pinça e tu la sueltas com o cisco invertido. É muito tranquilo. Até para quem não é habituado com Artiflex e Artifan, é muito tranquilo soltar a da iris. e tu la vas a tener que sacar e a faco é normal sem nenhum problema. Minha sugerência é sempre fazer por duas incisões porque o lente artisan tu tens que abrir 5 ou 6 milímetros e mesmo Artiflex sai com 3.2 3.5 me gusta faco com 2.2 al inicio eu hice por a mesma incisão pero basa muito eu prefiro sacar suturar eu faço via escleral abro um pouco a conjuntiva e depois faço o faco normal me dá uma estabilidade maior esta é uma sugerência mas realmente quitar o lente é muito mais fácil eu também faço assim eu prefiro fazer um túnel escleral retiro la cierro e faço faco tradicional é exatamente o que eu faço eu fiz uma preptomia um túnel escleral posterior fiz um túnel saque a lente a paciente tinha astigmatismo nos dois olhos e coloque uma lente tórica eu queria impactar o menos possível nessa incisão para poder planear a lente tórica e funcionou como tu dijiste sergio eu acrescento agora também faco normal em uma incisão normal eu já tive oportunidade de continuar por favor me parece importante fazer por duas incisões porque tive oportunidade de fazer 3DMEC com pacientes com artesão não eram pacientes meus foram encaminados saquei o artesão artesão por o túnel escleral cerrei bem e consegui fazer biomec com estrutura integral me quedo curioso perdão Cleito estava comentando que como nós não temos outras opções no mercado nacional eu tenho muito contacto com as pessoas em india e todos eles quando veem alguma cirurgia minha de fixação escleral me dizem por que não usam o da liu esclau eu digo nós temos só uma e é muito caro e lá eles têm precios muito baratos até mais barato viu Neto incluso mais barato em Asia compras por 10 15 dólares não sei se há uma restrição de patentes não é de interesse dos fabricantes eu comprei a de Ascar eu abri e coloque ao lado do artesan são idênticas eu não sei a qualidade óptica mas não há registro no Brasil não vou meter nisso mas são idênticas 10 dólares porque vemos que vamos a dizer claro que mirando os que operam bem a cirurgia parece fácil mas não tenho dúvida sobre o que Sergio disse é muito menos invasivo que qualquer outra técnica me parece que é uma cirurgia incluso para aprender isso é muito mais fácil que fazer fixação escleral indiana ou amã se tivéssemos este lente com um custo acessível como ocorre na Europa que custa menos mas eles têm dinheiro não tenho dúvida é muito mais popular não sei por que eles não trazem eu acho que é uma questão de patentes só para falar de custo ela segue sendo cara no Brasil mas de facia é mais barato que NT ela custa mais ou menos metade ela custa como a metade do preço da outra mas seja o mesmo lente mas é mais barato é interessante que essa lente de AXA sua espessura é muito pequena é muito fina mesmo sendo uma lente de 25 ou 30 ela ocupa muito pouco espaço me parece que os 5 milímetros de ótica nos ajudam muito se comparas com as lentes fáceas para hipermetropia é interessante porque são mais espesas que a fascia isso é interessante tem alguém com alguma dúvida e podemos finalizar o grand round graças graças E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Está aí, está ótimo. Gente, mais uma vez aí, a gente só tem a agradecer. Essa galera aqui trabalhou para cá. Só temos a agradecer, todo mundo trabalhou muito hoje, todo mundo organizou este evento e deu muito trabalho no sentido de organização, de logística. Agora, nós nos dimos conta que melhoramos como no outro passado. Foi muito trabalhoso. E esta semana tivemos um cumpleaños de Jorge. É um dos empreendedores mais grandes do Brasil. E ele disse, estuda, 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 estuda de gente boa. O Brasil precisa de gente que quer fazer o que acontece. E, às vezes, dá um passo à frente. Nós temos que dar um passo adelante, exponernos. Não no sentido de exponer outras pessoas, mas temos que sair do nosso conforto. E é isso que estamos tentando fazer. Aqui em Rio Preto, várias clínicas de Rio Preto representadas. Nuestra concorrência não é mala. É para que cada um faça o seu melhor. O paciente tem que ser beneficiado e a concorrência faz que isso seja feito. Nós tivemos colegas, companheiros de Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Foi uma honra tê-los com nós. Guadalupe de México, Gerardo de Argentina, Ernesto de Colombia e nós de Orp. A partir da próxima semana, vamos fazer uma aula de espanol. Nós queremos falar mais em espanol. E nós creemos que vocês são mais próximos que nós. E nós temos realidades mais próximas. Nós somos latinos. Nós somos latinos, apesar de falarmos espanol. E eu acho que esse é o primeiro evento que trazemos este tipo de abordagem, mas não será o último. E de nossa parte, nós vamos nos empenhar para que a próxima vez hablemos um pouco de espanol. E traigamos mais companheiros. e fazer um evento muito melhor. Muito obrigado. Estamos muito felizes e esperamos que estes pacientes saíram beneficiados. Neste evento é revertido para a logística e para o bem-estar dos pacientes. Não tem finalidade lucrativa. O que as empresas nos proporcionam são recursos para fazer a cirurgia. Então, muito obrigado. Então, muito obrigado. Muito obrigado a Johnson & Johnson, Medifacus, Alcon, Essilor, Allergan, Leica, Oftechi, Adapt e Español Minuto. Vocês fizeram isso acontecer. Muito obrigado ao equipe. Parabéns. Felicidades. Parabéns. É isso aí, gente. É isso. Vai ter um vídeo de encerramento legal. Agora vamos a tener um vídeo de cierre. Vamos a verlo. O mundo mudou. E assim é a forma que vemos as coisas. Nós abrimos nossos olhos para as coisas pequenas e para o que realmente importa. Nós somos ainda mais inspirados pelos profissionais de cuidadoso de olho. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. para ajudar os que precisam de mais. Para abrir os olhos para os que merecem ver o mundo como é. Por tudo, a visão é a nossa maior sensação. É a forma de além de simplesmente ver. É como nós experimentamos e descobríamos o mundo em nós. Todos nós podemos elevar a saúde visual e fazer isso uma prioridade para todos. Todos nós temos o poder de mudar a trajetória da visão e proporcionar momentos que são worth looking além, para todos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL